Já começamos no Facebook. Paulo Gato. Então, já vou à toa a todos. Meu nome é Bimochei. Estamos começando um trabalho chamado Eusíbios. Alguém de vocês vão ter que me ensinar no português porque não entendi ainda. Parece que é Eusébios, não importa. Depois a gente investiga isso. Nós temos muita coisa para falar a respeito desse homem que organiza um estudo de mais ou menos uns 400 anos pós-Machia. Então, esse cara juntou muitos documentos, muita informação que nos estão ajudando a entender o porquê que a igreja, no caso, a igreja, que seria com todas as suas vamos assim dizer, com todas as suas ramificações, elas têm as suas origens, as suas raízes lá atrás. E ele está trazendo disputas teológicas que ainda se disputam até hoje. E é fantástico sobre esse trabalho, sobre essa pessoa. E eu passei lá recentemente, lá em Cesaria, Cesaria, e Cesaria foi mais ou menos assim, imagine uma Miami, uma Nova York da vida, um grande centro de muito movimento mesmo, um ponto marítimo, um porto, inclusive, o apóstolo Paulo esteve preso nesse porto, e um lugar realmente de muita riqueza mesmo. Então, imagine que você está lendo um e-mail que alguém escreveu para nós há, vai, vamos dizer, 1700 anos atrás. E, por incrível que pareça, eu duvido que o que, vamos dizer, a base, a simplicidade do cristianismo se detém a ler e trabalhar como material desse, porque já é difícil estudar o Novo Testamento sem estudar a Torá, os profetas, eu duvido que vão estudar um documento desse, que é algo realmente é monstruoso, tá? Tem aqui, eventualmente, vamos fazer isso disponível aí, vai estar lá no nosso site, tá? Tudo isso aí. Então, temos aqui a, vamos dizer, o... Toda a história que se pode, que se entende. Acho que vou ter que dar um refresco aqui. Espera aí. Enquanto isso aqui vai dando uma refrescada aqui, deixa eu fazer uma... deixa eu fazer uma pequena propaganda aqui, ó. Nossa, uma seria Shiva, Brasil, tá? E, só pra vocês terem uma ideia, essa semana, nós gravamos, semana passada, a produção natural no Espatim, demos um trabalho chamado Mateus 1 e 2 no seu contexto hebraico, com os outros irmãos que estão nos ajudando aí, e estamos também aí tendo uma estirinha aí que as irmãs estão fazendo, dando suas opiniões, suas experiências em relação o que é se uma mulher judia, etc. E já estamos na porção da Torá, né, Terumá, né, que já foi a semana passada, e temos continuidade aí ao... Porque nós, na verdade, nós falamos tanto, tanto nesse duas horas e 18 aqui, que os irmãos, outros irmãos acabaram não falando, né? Então, demos um início e um outro reinício. tá? Então, esse aqui é o Yeshiva Brasil. Se assinem no canal, tem links de outros estudos que nós já temos feitos num outro canal que eventualmente vai ser... Não é que vai ser suspensivo, simplesmente não vamos gravar mais lá, tá? Se por enquanto. Por enquanto, não. Vai ser mais ou menos assim. Aqui os irmãos têm acesso, é como se fosse uma escola, e os irmãos que estão estudando com nós vão lá e fazem a prova ao vivo, né? Então, temos o estudo da porção da Torá e na sexta-feira temos o estudo do Novo Testamento inteiro, de pelo menos os quatro evangelhos até o livro dos apóstolos. Vamos tentar ver se nós acabamos isso aí talvez de um ano, um ano e meio, um ano e três meses, não importa, né? Então, Baruch Hashem. E hoje nós estamos começando esse trabalho do Eusébio, que é algo assim fantástico. Deixa eu ver se eu acho o PDF dele, que com algum motivo parecia que não estava abrindo. Ok, agora foi. Então, rapidinho, assim, uma palhinha bem rápida, eu vou só... Falam a todos, falam a todos. Bem, você tinha falado, né? É Eusébio, não é Eusébio, Eusébio de Cisarela. É, o S tem o tom de Z, como chamamos aqui no Brasil, tá? Ok, então vamos lá. Então, tem esse documento aí, que é mais ou menos a referência que nós estamos usando, porque está todo organizado, ou seja, colocaram a obra, organizaram o trabalho dele. Então, olha que legal, o prefácio, né? O autor e a obra Eusébio, bispo de Cisaria, nasceu em cerca do ano de 270. Então, para você ter uma perspectiva, os Estados Unidos tem mais ou menos 270 anos, mais ou menos, como república, não estou falando como descobrimento aí, estou falando como a república americana, o Brasil também dá mais ou menos isso aí, né? Então, isso é o pós-machim. Então, tenta lembrar você e entender a história do Brasil, né? Super complicada, né? Faleceu no ano 339, a data do seu nascimento só pode ser inferida de sua obra, pois ela narra a perseguição dos cristãos sobre Valério, em 288, a 260. Quando fala cristão aí, tem que entender que não é o cristão que se vê hoje, tá? Um cristão aí, nessa época, com certeza, seria alguém que não comeria, não beberia e não festejaria o que os cristãos de hoje festejam. Então, é algo que na sociedade não seria muito difícil identificar, porque isso aí só tem 270 anos. Então, com certeza, e eles ainda estavam, cesaria de Jerusalém, talvez dê uns três dias montado num burrinho. Você monta num burrinho, três dias, você chegou lá, você cruza Samaria, você chega lá, na boa, tá? Montado num burrinho, talvez, três dias. Dá pra ir do Egito pra Israel a pé. O IDF faz isso, tá? Treinam isso. Eles saem lá da ponta de Gaza e sobem até Golã, tá? Eles fazem isso em três dias, correndo, né? Equipamento e tal. Então, você num burrinho, talvez, vamos calcular, cinco dias. Então, eles ainda estavam, né? E esse lugar tinha uma influência muito grande ainda, né? Pelos romanos, mas qualquer um sabia aquele judeu, né? Porque o judeu, ele não entraria nos bar, nos restaurantes, entendeu? Seria algo que qualquer um poderia ver, né? Não haveria distinção, né? Porque a graduação de quem queria no Mashiach naquela época era se transformar num judeu, né? Simples assim. Mas lembrando que o tempo já tinha sido destruído, então temos essa perspectiva, né? Bom, eu acho que eu já estou pronto. Bom, a Xeira, eu vou passar para a Xeira. Baru, a Xeira, obrigado, Eterno, por essas pessoas que estão nos assistindo e por esse trabalho que está sendo iniciado através aí dos irmãos aí, temos até uma irmã nova aí que é a Simone. Bem-vinda, Simone. O Eterno te abençoe, te guardo. Não sei se a Cristiane também vai falar alguma coisa, mas se não falar e quiser falar, fica à vontade, tá? Xeira contigo, Baru, a Xeira, estou aqui. É, irmãos, que maravilha que nós estamos começando esse estudo, porque eu gosto muito de ler, né? E eu vou continuar um pouco aqui a leitura aqui nessa história de Eusébio. Biu, pode voltar lá na história do Eusébio? Por quê? Porque eu quero que a nossa irmã, a Simone, faça a introdução, entendeu? Pode voltar lá, ai, Simão, Biu? Não, não, aí não. Pode. Deixa eu só dar uma passeada rápida para os irmãos, porque de repente alguém vai falar, ah, não, não vou. Para ver o que você vai perder. A estrutura, né? O resumo da vitrine da sua presidência do nosso Salvador. Olha que coisa linda. Da vida dos apóstolos depois da ascensão. Ele falou uma fofoca do apóstolo Paulo. Hum! No bueno. Vamos lá. Ó, cenas dos próximos capítulos. Ó, as obras de Filão que chegaram até nós. Você sabia que existe um documento que alguém, um romano, escreveu uma carta para o Machia oferecendo proteção para ele? Você acredita nisso? Ele menciona isso? Ele escreveu uma carta para Jesus? O cara escreveu uma carta. Não, Eusébio. Ele menciona... Inclusive, nós vamos falar no primeiro capítulo, né? O rei Abígaro, né? Ele queria e depois ele só não foi, inclusive, porque depois ele queria até matar os judeus que denunciaram o Machia, né? E tudo. Ele só não foi mesmo por causa do Império Romano. E o Machia respondeu de próprio punho. E Eusébio fala isso, né? E a gente vai falar isso também no final desse primeiro capítulo. Olha só... as pessoas que são contemporâneas a ele, Clemente de Alexandria. André, esse homem aí... Sai de pé dele se você encontrar com ele. Sai de perto. Ambrósio, terror, terrível. Nem sei o que é, mas estou fazendo mal só para dar um suspense. De repente o cara até a gente boa. Esse... tem uma carta do Clemente aqui, é excelente o Clemente. Clemente é do africano, do africano, o escondeador. Esse Dionísio, eu nem falo o que esse cara já aprontou. Vocês vão ter que ver o estudo. Fui com vocês. Volta lá, então, para a gente continuar lendo, que eu vou dar a oportunidade para a irmã Simone. É, e tem bastante... Tem bastante... Tem umas fofocas aí legais, entendeu? O Eusébio, ele não... Ele não economizava falatório, não, sabe? Diz que judeu é tudo assim, irmão. Judeu, como a Torá foi dada para o povo judeu, então o judeu... O judeu que é judeu acaba se metendo na vida de todo mundo, sabe? É assim. Porque muita gente fala assim, ah, não, ninguém pode se meter na minha vida. Não, eu posso sim, porque a Torá foi dada para nós e nós somos um povo só e o teu pecado é o meu pecado e a tua punição é a minha punição também. Então, eu tenho o direito de me meter na sua vida. É mais ou menos assim, irmãos. Mas, então, eu vou continuar lendo aí, né, esse prefácio do autor da obra, né? E eu vou passar aqui a oportunidade para a Simone, eu não sei se ela vai falar da Biblioteca de Panfilo, se ela não for falar, eu posso até falar, mas eu gostaria que ela falasse exatamente do concílio, do concílio de Nicea, de Ário, inclusive, dessas discussões que tiveram com o Ário, tá? Bil, volta lá para a gente ver, né, no primeiro, sobre o autor e a obra, porque é aí que eu vou passar a vez para a Simone, né? Então, eu falo assim, não se sabe onde nasceu, mas passou o maior e a mais importante parte da sua vida em Cesareia. Na época, a maior cidade romana da Palestina. Era de família desconhecida, mas certamente cristã, como indica seu nome, Eusébio, nada fala de si mesmo, em sua extensa obra, foi bispo de Cesareia, de 303 a 315 e em diante. Em 303, começa a última e maior perseguição aos cristãos, durando até 311. Não se sabe em que circunstâncias Eusébio atravessou essa tormenta. Assistiu pessoalmente os martírios em Tiro, e na Tebaida, no Egito, e ele próprio foi preso, mas não executado, tendo sido posteriormente acusado de apostasia, apostasia da religião, porque não foi apostasia da Torá, né? Sua formação teológica foi baseada no estudo da obra de Orígenes, durante os debates contra o arianismo, que é a doutrina diária, inclusive Eusébio foi um dos principais defensores de uma posição mediadora que procurava manter unificada a indefinição dogmática dos primeiros pais da igreja. Para a dogmática posterior, ele é suspeito de ser semi-ariano, o que pode ter sido a causa do rápido desaparecimento de muitos dos seus escritos. Sua obra se constitui de livros históricos, apologéticos, de exegese, desculpa, bíblica e doutrinários. Escreveu mais de 120 volumes, a maioria dos quais perdidos, alguns são conhecidos apenas por traduções, dos originais restam nada mais do que esses fragmentos. Tratou de todos os temas e personalidades ligados à igreja, citando extensamente e comentando cerca de 250 obras de muitos autores que de outra maneira estariam perdidos, sendo conhecidos apenas através de Eusébio. Então, o midrash que ele fez de livros também serviu e muito, irmãos, mas e muito mesmo, para o que nós temos hoje. Mas, aonde que ele pegava? Qual era a fonte da... Eu vou passar aqui um link para o Bill abrir. A fonte dele era essa fonte aqui, tá? Vou copiar aqui o link para o Bill abrir. Já vou passar a oportunidade para a irmã. Os irmãos falaram que vão pegar a pipoca para ouvir as... para ouvir as boas novas. O outro falou que vai pegar uma pizza. Ô, irmão, esse negócio está bom, né? Está sendo prosperado na sua vida, Torá, tá? Panfilos de Cesareia era um teólogo cristão martirizado em 309. A biografia de Panfilo escrito por Eusébio está perdida, mas em seu Mártires da Palestina sabemos que Panfilo pertencia a uma nobre família de Beirute, uma família fenícia, onde recebeu uma boa educação e que ele deixou sua terra natal depois de ter vendido todas as suas propriedades e dado lucro aos pobres. O que acontece? Esse Panfilos aí, não estou te ouvindo, chega. Parou? É louco? Alguém está ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Também não estou escutando. São encontrados em colofões dos manuscritos bíblicos, por exemplo, veja Eusébio Cesareia, São Jerônimo, diz que Panfilo transcreveu a maioria das obras de origens com sua própria mão e estas ainda são preservadas na biblioteca de Cesareia. Ele próprio era possuidor de 25 volumes dos comentários de origens copiados por Panfírio, que ele considerava uma relíquia muito preciosa do Marte. Então, muito das histórias que, neste livro, o Eusébio fala, ele fala por causa deste contato que ele tinha com este Panfírio e desta biblioteca que ele tinha. vou passar aqui o que é o origens, é importante porque foi o que nós começamos aqui e depois eu vou passar aqui a oportunidade para a irmã Simone. Bom, então, eu passei o link aqui, o origens, tá? Origens. Congominado, origens de Alexandria ou origens de Cesareia ou ainda origens do cristão, tá? Ou provavelmente, aí fala aqui, né, que é da Alexandria e foi um teólogo filósofo neoplatônico, neoplatonismo que foi da onde veio a religião, que foi da onde veio a religião cristã, foi do neoplatonismo, né, porque o próprio, o próprio Marcião, ele era neoplatônico e é um dos padres gregos, tá? Que é os pais, que fala-se, então, dos pais da igreja. tá? Peraí, deixa eu vir aqui. Que fala-se dos padres da igreja, né, os padres da igreja são importantíssimos também. Então, o que que acontece? Um dos mais distintos pupilos de amônio de Alexandria, origens foi prolífico escritor cristão de grande erudição ligado à escola catequética de Alexandria no período pré-Niceno, ou seja, o período pré-concílio de Nicea. Inspirado em origens, na escola de Alexandria, muitos escritores cristãos desenvolveram suas obras. Sexto Julho Africano, que é o africanos que Eusébio falou aí, Dionísio de Alexandria, o grande, Gregório Tarmaturgo, Firmiliano, o bispo de Cesaria e Capadócia, Teognóstico, Pedro de Alexandria, Panfilho e Exíquio. E muitos irmãos desses, tanto é que origens era falado como opagão também, ele era descrito como opagão. Muitos deles, eles transcreviam inclusive livros judeus, tá? e origens era um desses, mas havia sempre uma disputa entre bispos e no caso de origens a disputa era com Demetrio, da mesma forma que houve a disputa que vai haver, nós vamos saber sobre essa disputa de Eusébio com Hário. Hário não vem do nada, né? E a irmã vai falar sobre o que é Hário também, nisso daí também, tá? E o que fala aqui em origens é o seguinte, fala aqui sobre a Santíssima Trindade, origens como é comum dos escritores cristãos influenciados pelas doutrinas derivadas de Platão, coloca as ideias platônicas na mente divina, na sabedoria de Deus, filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, é a sabedoria bíblica, mente de Deus substancialmente subsistente, você pode olhar lá, pode colocar lá embaixo, lá embaixo tá escrito Santa Trindade, onde tá o que fala de origens, né? Então, ele fala assim, Deus sempre foi pai e sempre teve um filho unigênico, unigênito, que conforme tudo o que expusermos acima, é chamado também de sabedoria, né? Essa sabedoria que sempre estava com o pai, estava sempre contida, preordenada sobre a forma de ideias à criação, de modo que não houve momento em que a ideia daquilo que teria sido criado não estivesse na sabedoria, tá? Então, influenciado pelo medioplatonismo e pelo neoplatonismo, Origenes admite certa subordinação do filho ao pai. É importante ressaltar que tal subordinação foi exagerada pelos seus adversários e que, apesar de discordar da perfeita paridade entre o pai e o filho, na história da filosofia de Giovanni Reale, afirma que Origenes defende que o pai e o filho possuem a mesma essência, ao contrário dos homens que tornam-se filhos de Deus pela adoção do espírito, como diz lá em Romanos 8,15, portanto, não recebeste um espírito de escravidão para viver, diz ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual o chamamos avapai. Origenes afirma que Cristo é filho por natureza, o filho unigênito do pai. O que vai configurar o pensamento do primeiro concílio de Nicea com a ressalva de que Cristo se fez menor do que o pai quando se encarnou até a morte na cruz, quando ressuscita o terceiro dia e se senta segundo as suas palavras à direita do poder, Mateus 26, 64, tá? E o pensamento dele sobre a Maria, né, sobre a Maria, fala assim, olha aqui, Maria no cristianismo, isso é importante, irmãos, a gente falar a Maria no cristianismo, olha só, o pensamento de origem chama bastante atenção no que diz respeito a esse tema, pois além de afirmar a virgindade de Maria, realça os olhos que naturalmente afirma que também é imaculada a conceição de Maria, desposada com José, mas não carnalmente unida, a mãe deste foi mãe imaculada, mãe incorrupta, a mãe intacta, a mãe deste, de qual a este, a mãe do Senhor unigênito de Deus, do rei universal, do salvador, do redentor de todos, então, ele defendia essa, a virgindade de Maria, mas nós sabemos que isso é algo que vem do neoplatonismo, né, porque vem das deusas virgens do neoplatonismo, tá bom, irmãos? então, por aí a gente a gente também já vê, né, e por aí também ele fala também, batido... Só de falar desse cara, dá três... É, eu tô fazendo um resumo, não dá pra falar muito, muito, mas é porque a igreja teve vários pais, teve os principais que foram, que foram Inácio, Marcião e Tertuliano, foram à base, até o ano 150, depois a igreja ficou adormecida há mais ou menos uns 100 anos, isso inclusive é falado em Apocalipse, tá? Quando em Apocalipse fala do oitavo, entre o sétimo e o oitavo rei que ressuscitou e já não é mais, está falando deste período, não está falando de um papa que vai ressuscitar, quem prega isso do papa que vai ressuscitar e será o papa negro, isso daí quem fala, isso daí é, é a igreja adventista, não tem nada a ver com isso, está falando desse período em que o cristianismo depois de Tertuliano ficou meio que morto, por quê? Porque houveram aí várias discussões e entre essas discussões surgiram essas pessoas, como Orígenes, como o próprio Eusébio que veio depois de Orígenes, o Panfilho, tá? Então ficaram nessas discussões, até vinha o imperador que era o sumo sacerdote do Deus Solar e realmente chamar esse concílio de Nicea para realmente fazer dessa religião que era o catolicismo como sendo o carro-chefe do império, né? Então, então, neste momento ficaram-se muito, muito se falando, porque o cristianismo já existia e ficaram muito se falando sobre isso, mas conforme a doutrina dos primeiros pais da igreja, tá? Que tiveram mais importância, mas houve inúmeros, inúmeros bispos com papéis importantes, mártires, bispos que foram contra mesmo a doutrina do cristianismo, a doutrina da apostasia, né, da Torá, e estes foram também mártires, como nós já falamos, inclusive, eu esqueci o nome do rapaz lá que foi colocado na fogueira, como é que é o nome dele? É, eu esqueci, cara, o nome tá na cabeça, mas eu esqueci. Oi? Policarpo. Isso, Policarpo também, tá? Então, houveram vários bispos, várias discussões até chegar no Conselho de Liceia. No Conselho de Liceia foi o ápice, vamos dizer assim, do que houve mesmo no cristianismo, tá? Então, é importante a gente salientar isso daí. Aí, ele fala também do batismo, por exemplo, o batismo em crianças, coisa que é incrível, né, ele fala aí, né, que a igreja, como sempre fez, deve batizar crianças, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Olha aí, tá vendo? Surgiu daí, você tá entendendo, irmãos? Como que foi o negócio? Então, não foi algo que era normal para o tempo do machia. Para o machia, seria um absurdo ter um batismo para crianças recém-nascidas. O que as crianças recém-nascidas tinham que ter, no caso dos homens, era a circuncisão no oitavo dia, né? Então, eles trocaram a circuncisão por esse batismo, né, que é feito aí logo na infância, nos primeiros três meses da idade da criança, tá bom? Mas, bem, eu acho que, para não se estender, porque só a história desses aí já dá também um outro livro, um outro, um outro estudo, um outro estudo, mas era muito bom que a Simone falasse, inclusive, agora, de Eusébio e a Doutrina de Ário e o Conselho de Nicea. E o que eu puder estar acrescentando, a gente vai estar acrescentando aqui, obrigada, dez pessoas assistindo o Hangout num domingão, nessa hora, tá ótimo. Bem, Simone, pode abrir o microfone? Tem que abrir o microfone, tá fechado. O seu microfone tá fechado. Aí. Aí, abriu? Sim. Abriu, né? Então, assim como a professora falou a respeito de Apocalipse, inclusive, esse período que Eusébio relata da perseguição do Marte, foi um período que está ali conectado com uma das congregações que recebeu a mensagem ali no Apocalipse, que é a congregação de Esmirna. A congregação de Esmirna, ela... Vamos lá, Ela subiu? Sim. A congregação... Você lembra o Apocalipse que é? É... Peraí. Eu tenho aqui... Peraí. É Apocalipse 2, do 8 ao 11. A mensagem à congregação de Esmirna. Peraí, nós vamos abrir aqui, então vamos ler, né, Simone, a mensagem. Ok. Só um minutinho que o Bil tá abrindo, você consegue ver a tela aí dele abrindo, né? Sim. Aí, Apocalipse 2, Éfeso, acho que é mais pra baixo. 8, né? Ela falou. Pode ir mais pra baixo. Aí, ó, Esmirna. Aí, ó. Viu, Simone, se você estiver enxergando, Bil, você pode aumentar um pouquinho mais, tá pequena a letra aqui, a fonte. Se você quiser ler, então, lê, então, Esmirna, e explica também o que houve isso, né, nessa época, né? Qual que era a época da fase da igreja, né? Apocalipse 8, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, fala, O anjo da igreja de Esmirna escreve, Isso diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem, né? Aí, aqui, faz uma questão, né? Eu tô aqui com a tradução do King James, né? Vai falar dos que se dizem ser judeus e não são, porém, são da sinagoga de Satanás. Não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provado e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações, igrejas, o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, é claro que, enfim, né? A tradução, ela pode mudar um pouco aqui o que a mensagem realmente quis dizer, mas esse período da igreja de Ismina, que foi do período 100 depois de Cristo a 312 depois de Cristo, foi o período aonde as congregações, as assembleias, né? Porque hoje já não falo, né? Fala-se igreja, mas eu já nem sei como que pronuncia. Sofreram, né? O martírio, né? Então, o período de Éfaso, que foi de 30 a 100, foi o período aonde os emissários estavam ali levando o testemunho de Yeshua, e o período de Ismina foi o período aonde começou a perseguição. nós sabemos que os que foram perseguidos foram judeus e foram também os gentios que estavam ali recebendo o testemunho de Yeshua através dos emissários. Por quê? Porque neste período, até depois ali no concílio de Linceia, a gente vê que houve um período em que os, como que eu posso dizer, os imperadores de Roma, eles exigiam ser adorados como um deus. Então, as pessoas, elas tinham que acender ali incenso diante dos altares que havia ali esparramado por todo lugar, os altares mesmo, e todo aquele, naquele tempo, até quando o Shaul, ele chega na cidade de, se eu não me engano, é na cidade de Pérgamo, quando ele chega na cidade de Pérgamo e ele vê aquele monte de altar de deuses pagãos, as pessoas, elas eram obrigadas, vamos dizer, a servir, a acender incenso diante desses deuses, inclusive os imperadores que exigiam ser adorados como um deus. Então, a perseguição, ela começa desde o período da igreja de Ismina, mas quem foi perseguido? inclusive Pérgamo, tem o portal de estar, Pérgamo também adorava as deuses da fertilidade, deusas virgens da fertilidade também, e era contra isso que Paulo lutava também. se nós formos ver a mensagem de Yeshua para a igreja de Pérgamo, foi a seguinte, ele falou, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, quer dizer, naquele lugar havia muita influência, como se dizia, as pessoas eram obrigadas, tinham que ser obrigadas a se sujeitar a essa idolatria, não só aos deuses, mas também ao imperador, que também exigia ser adorado como um deus, mas havia ali pessoas que não negavam a fé, isso já no tempo de Pérgamo, que passou, que foi depois do tempo de Ismina, que primeiro veio Éfeso, depois Ismina, e depois Pérgamo, Mas o período de Ismina foi um período onde aconteceu todos esses martírios, não somente os emissários, mas também ali o povo, tanto ali era para nós que quando estávamos no cristianismo era a igreja, mas nós sabemos que não é, não se trata só da igreja, mas se trata daquele que não se sujeitava a adorar a outro deus, que a questão ali era se sujeitar aos deuses, sujeitar aos imperadores, aquele que não aceitava, que não se sujeitava a adorar os deuses e ao imperador, este era certamente perseguido, este era certamente ali martirizado. e Yeshua, ele, nessa mensagem à igreja, à congregação de Ismina, ele fala sobre a pobreza daquela congregação, por quê? Porque os bens daqueles que não se sujeitavam aos ídolos, eles eram confiscados, foi um período onde as pessoas perderam tudo que tinha, e foi um período onde era retirado os bens deles, e os bens eram leiloados, eram leiloados na plena praça, e eles eram enviados para a servidão, que uns iam para a servidão e outros iam para a morte, e ali para sofrer ali o martírio. E foi um período terrível, e foi o período da igreja de Ismina, que começou com ela teve ali a perseguição, começa ali com Nero, depois Domiciano, depois Trajano, depois Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, aí você vê que José ele começa a falar no período de Valeriano, mas antes disso já havia ali um período longo onde estava ocorrendo essa perseguição. Daí tem Valeriano, tem Aureliano, tem Diocleciano, que foi no período de 384 a 305 e logo ali Constantino, que é filho de Diocleciano. Então, nós falamos hoje sobre Eusébio de Cesareia, sobre os relatos que ele deixou, fatos que ele deixou que aconteceu, mas nós temos a conexão com a própria escritura, onde em Apocalipse já está ali uma mensagem para esta congregação que iria perder os seus bens, que iria ser vista como uma congregação pobre, porque fala conheça a tua tribulação e a tua pobreza, porém sendo pobre, Yeshua fala que ela é rica, né? E a blasfêmia que é lançada contra eles, blasfêmia por quê? Até pode-se dizer a palavra blasfêmia porque eles foram, como é que eu posso dizer, o que foi falado sobre eles foi uma grande mentira, né? E o que eles sofreram? Então, assim, no tempo da igreja, a gente via essa conexão com a igreja, mas a igreja nem existia nesse tempo, quem existia nesse tempo? Quem que passou por isso? Passou por isso os emissários, passou por isso aqueles que receberam o testemunho de Yeshua, né? E o povo judeu que passou por isso, né? Não foi igreja, igreja não é igreja que nós conhecemos como igreja, ela não passou por isso, muito pelo contrário, né? Ela se aliou ao poder político, né? e ela foi usada como uma ferramenta na mão do poder político, mas é isso. Mas, falando sobre Eusébio, posso começar? Claro, claro, ainda não começou, precisa começar. Vamos começar. Então, a obra de Eusébio, ela foi, ela foi ali concluída após quatro edições, então, ocorreu quatro edições para que a obra fosse concluída. Nove dos seus primeiros livros foram publicados antes do Edito de Milão, em 311. Então, quer dizer, antes do Edito de Milão, que dava ali a, como se dizer, que deu autenticidade ao cristianismo, essa obra de Eusébio já havia sido publicada, né? O seu décimo livro somente que foi publicado em 323, que também aconteceu antes do concílio de Nicea, que ocorreu em 325. A sua obra, ela narra a perseguição dos cristãos sobre o valeriano, que ocorreu no período de 258 a 260. Porém, Eusébio, ele nasceu, a data do seu nascimento, ela não está, como que eu posso dizer, confirmada, mas ele teria nascido por volta de 260. Então, quer dizer, ele narra algo que aconteceu antes do seu nascimento. Para isso, ele precisava ter o quê? Uma fonte de pesquisa. Diz que, ainda jovem, Eusébio, ele associou-se com Pânfilo. Pânfilo, ele foi um superintendente da congregação de Cesareia, né? Havia uma escola, né? Como a professora disse, e nessa escola havia uma grande biblioteca, chamada Biblioteca de Cesareia, e quem era responsável por essa biblioteca, quem ajuntou o acervo dessa biblioteca foi Pânfilo. Pânfilo, ele diz a história sobre ele, né? Que ele vendeu, ele vendeu todos os seus bens, se dispôs de todos os seus bens para ajudar os mais necessitados e investiu nesta biblioteca. Então, Eusébio, ele teria se tornado um estudante aplicado, e ele fez o uso dessa biblioteca para ele tirar ali as fontes de pesquisas, os relatos que ele coloca aí neste período de Marte, de perseguição. Ele teria se tornado também um amigo fiel de Pânfilo, ele relata sobre Pânfilo no livro Martíris da Palestina, Eusébio, ele conta que Pânfilo, como eu disse nesse livro, ele conta que ele era de uma família rica e honrada, que teria dado todas as suas posses aos pobres, e ele, Pânfilo, foi um colecionador de livros, de relatos escriturais, a escola de Cesareia, ela teria ganhado uma grande reputação, né? Por ser a maior escola, a maior biblioteca eclesiástica do seu tempo, continha cerca de mais ou menos 30 mil manuscritos, também fez uso dessa biblioteca, Gregório e Jerônimo, entre outros que tinham acesso ao seu acervo, e Pânfilo, ele sempre procurava adquirir os escritos mais antigos para essa biblioteca, né? Entre os escritos que havia nessa biblioteca, que foi muito usado por Eusébio, foi o Evangelho segundo Hebreus, e o Evangelho de Mateus, né? E ele fez muito uso desse contexto, desse escrito no seu livro, este que nós estamos estudando, que é História Eclesiástica, né? Por quê? pesquisando, né? Ele tendo acesso ao... ao... ele tendo acesso a esse acervo, né? E a este, a este, especificamente, ao Evangelho de Mateus e ao Evangelho de Hebreus, ele chegou ali no... numa... como é que eu posso dizer? Ele chega ali a citar, né? Textos de Mateus 28, 19, como... ele cita em seus textos uma referência de Mateus 28, 19 acerca do batismo. Então, neste livro mesmo que nós estamos estudando, há vários textos em que nós vemos que ele usa a referência de Mateus 28, 19 com convicção daquilo que ele está falando, né? Estaria escrito no acervo, no capítulo de Mateus 28, versículo 19, a seguinte... o seguinte versículo, ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas e tudo que vos ordenei, né? Então, nos livros História Eclesiástica e também no livro que dele que se chama Demonstração do Evangelho, ele confidencia, ele repete as mesmas palavras que Yeshua disse em Mateus 28, 19, que é ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, refutando a versão romana das escrituras que diz portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, nós vamos ver nesse livro aí, História Eclesiástica, que muitos textos ele usa a expressão que Yeshua ele manda ir em nome dele, mas nunca em nome de uma trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso foi colocado bem depois após o concílio de Nisseia. Há um professor chamado David Flusser, nascido em 1917, ele morreu no ano 2000, e ele também é um professor do cristianismo primitivo e também de judaísmo no período do segundo templo. ele ali lecionou, assim, a fonte da pesquisa, ele lecionou na Universidade Hebraica de Jerusalém. E Flusser, ele examinou os antigos textos judeus e cristãos para evidenciar as raízes judaicas do cristianismo. A distinguir criticamente, ele diz que o Jesus histórico do retrato nos evangelhos e nos escritos cristãos, ele tinha sim, ele viu sim que Jesus, que nós sabemos que é Shua, ele era um judeu autêntico, porém incompreendido pelos seus seguidores. No seu livro O Judaísmo e Origens do Cristianismo, no volume 1 da página 156, a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não teriam sido mencionadas em todas as citações de Mateus 28 e 19 nos escritos de Eusébio. Então, quer dizer, hoje, estudando o livro de Eusébio, nós temos que compreender que Eusébio, ele tinha uma fonte verdadeira e que as fontes que ele tinha neste período em que ele estudava na escola de PAM, na biblioteca de PAM, na biblioteca de Cesareia, essas fontes elas eram muito, vamos dizer, muito, como que eu posso dizer, eram fontes que tinham autenticidade, né, e ele defendeu até onde ele pôde, né, aquilo que ele havia aprendido com as suas pesquisas, embora, depois do período de Linceia, ele tenha sido obrigado, né, por preço de ser exilado, ele foi obrigado a mudar algumas coisas aí nos seus escritos e muitos dos seus escritos foram confiscados logo depois do concílio de Linceia. Bom, diz que no ano de 307, PAM, ele foi preso, mas que Eusébio, ele continuou o projeto que ele tinha começado e o resultado, né, dos seus livros ali que foi concluído, né, Eusébio, ele foi pressionado, né, pelo bispo cristão Atanásio, esse Atanásio é o que defendeu no concílio de Linceia a doutrina da trindade, né, Eusébio, ele foi pressionado logo depois do concílio pelo cristão Atanásio, né, a fazer a inserção do nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Se caso ele não fizesse essa inserção, ele seria exilado para a Espanha, né, aí no no compêndio da história da igreja, que é um livro da autoria do Frei Dagoberto Rogman, volume intitulado A Antiguidade Cristã, na página 90, 93, 143, 145, diz que a ordem do batismo escrita em Mateus 28, 19, que nós já vemos aqui, que não é, que não é para si, o batismo, nem batismo foi citado, né, foi citado ali, ide, né, e pregar ali o evangelho em nome de Exu, mas não há o batismo, que essa ordem desse batismo, né, e deste batismo em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, saiu ali da caneta, né, de Tertuliano no ano 197, isso antes do concílio de Nicea. Tertuliano, ele era natural de Cartago, filiado à doutrina da Trindade de Montano, e escreveu o seu primeiro catecismo sobre o batismo da Trindade, e acompanhado com este batismo, o sinal da cruz, que chamava-se a fé de Erineu Tertuliano, né, ali após a sua morte no ano 220, este dogma foi introduzido no ano 255, no primeiro sinódio dirigido por Cipriano, Tertuliano foi chamado de autor do batismo da idolatria, né, aí há também aqui uma referência de um bispo chamado Estevão. Simona, então o Tertuliano, ele foi o precursor do batismo da idolatria, ou seja, o batismo em nome de um Deus Pai, de um Deus Filho e de um Deus Espírito Santo, correto? Sim, sim. Isso bem antes, vamos de mais, olha, eu sei que não existia antes, né, você está me ouvindo? Sim. Você está me ouvindo? Sim. Então isso não existia, então antes, na época do Machia, na doutrina dos primeiros apóstolos, isso não existia, não existia esse batismo em nome de uma, em nome de um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, não existia esse tipo de batismo, né? Não, não, não. Isso, isso, ok. Esse batismo não existia, e isso foi, aí nós vemos que ele foi, veio ali através da caneta da pena de Tertuliano, né, no ano 197, foi logo no começo do, logo no começo ali, se a gente for ver pelos anos aqui, foi logo no começo da perseguição ali, do martírio, né? Então, ali já havia uma... cristãos, então os cristãos hoje, eles, na verdade, estão bem longe do que é ser, é, ser e agir conforme o povo, né? Na verdade, é um batismo pagão, é um batismo idólatra, e hoje eles são convidados a aceitarem, primeiro, a um Jesus Deus, que era contra a própria doutrina de Eusébio, que eu vou ler aí, tá? E estão aceitando a doutrina de Tertuliano e doutrina essa que foi assumida por Hário, não é isso? Que deu origem ao arianismo, da qual o governante, da qual o governante alemão do século passado, né, acabou por causa dessa doutrina do arianismo, matando seis milhões de judeus também, né? Então, foi algo que é tão antigo, mas é tão recente ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, Hário, a doutrina de Hário, ela vai contra a trindade. Quem no concílio de Ninceia votou a favor da trindade? Não, vou mostrar aqui pra você, ó, que não, quer ver? Vou mostrar aqui pra você, a doutrina de Hário é a favor, entendeu? Ele defendia a Cristologia, tá? Vou mostrar aqui pra você aqui, ó. A doutrina do Eusébio que não, e vou mostrar aqui pra você aqui, só um minuto aqui, deixa eu colar aqui um link aqui, vamos ver o link sobre Hário. O que que Hário defendia, né? E você falou também de Atanásio, Atanásio também defendia, viu? Vou colocar o link aqui, abrir o link aqui, tá? Olha aqui, abre o link aí, olha só, doutrina, Hário defendia o quê? que o filho e o pai não eram a mesma pessoa, ver trindade, que o filho foi criado pelo pai, sim, que houve um tempo em que o filho ainda não existia, sim, até aí tudo bem, tá? Isso daí foi o primeiro, o primeiro ponto, que é o ponto que você está falando. No entanto, no site da Opus Day, vai lá no site da Opus Day, viu? Que eu coloquei, Opus Day, Opus Day, para quem não sabe, é uma seita da própria Igreja Católica, ao qual muitos papas fizeram parte, né? Bil, é o outro link que eu tinha te passado, que você estava vendo lá, sobre o que aconteceu no Conselho de Nicea, vamos ver o que aconteceu e o que o Hário pregava mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui o link. Só um minuto. Isso aí, tá aí, ó, então vamos, olha só o que que diz aí, Simone, para você ter uma ideia, né? O Conselho, o primeiro Conselho de Nicea é o primeiro Conselho Ecumênico, que significa universal, já que dele participavam os bispos de todas as regiões, né, do país, né? Então, aí fala do Conselho de Nicea, que ele foi o primeiro, as datas que foi, que tiveram os primeiros bispos, aconteceu que em 20 a 25 de maio de 325 dele participaram alguns bispos que ainda tinham no seu corpo sinais de castigo, que tinham sofrido por serem fiéis nas perseguições passadas que eram, que eram, né, então, o Bill até subiu demais aí, não deu nem para eu pegar e ver, que eram o que? Ecumênicas, não é isso? Que eram recentes. Aí está falando do Conselho e tudo, e quando chega aqui, ó, ó, e esse site é o site Opus Day, quem quiser ver, opusday.org.br, tá? Então, está falando aqui, é, 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 Hário, um padre que negava a verdadeira divindade de Cristo. Desde o ano 315, ou 18, Hário enfrentava com seu, com seu bispo Alexandre, Alexandre, e foram excomungados no sínodo de todos os bispos do Egito. Hário, Fugira e Estava em Nicoméia, junto com o bispo Eusébio, que era seu amigo, tá? Eles eram amigos, só que eles eram amigos até certo ponto, tá? Eles não eram amigos totalmente, ele falava que negava a divindade do Machia, só que quem negava mesmo a divindade do Machia, é, é, era o, era o Eusébio, tá? Não era bem ele não, tá? Porque esse Hário, inclusive, eles participaram aqui, ó, ó, com Eusébio, também, bispos, partidários de Hário, pera, 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 olha só, o que eu entendi da parte de Eusébio, dá a entender que ele era a favor de Hário, mas por questões políticas, exatamente, a posição dele, e o pescoço dele, na cabeça dele, ele foi para a trindade, não é assim? É, isso, mas tinha uma simpatia do imperador Constantino. Então, ele tinha a camiseta da trindade, e tinha a camiseta até do unicismo, né, se pudesse, né, lembrando. Isso, aí, olha só, pensavam que, olha aí, olha o que diz aí, e pensavam que, depois de expor seus motivos à Assembleia, concordaria. Mas quando Eusébio, de Nicoméia, tomou a palavra para dizer que Jesus Cristo nada mais era do que uma criatura, ainda que excelsa e eminente, e que não era de natureza divina, a imensa maioria dos participantes percebeu que essa doutrina atraiçoava a fé que tinha recebido dos apóstolos. os padres conciliares para evitar as consequências de uma confusão tão grave decidiram redigir baseados no credo batismal da Igreja de Cesareia um símbolo de fé que fosse o reflexo de forma sintética e clara da confissão genuína de fé recebida e admitida pelos cristãos desde a origem. Nele consta que Jesus Cristo é da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, Deus verdadeiro. Gerado e não e não criado homo ou sostu patrôn patrôn, né? Que constubstancial do Pai e todos os padres conciliares menos os dois bispos no dia 19 de junho de 325 autenticaram esse credo que é o símbolo de Niceno. O problema diário, olha só, o problema diário é, vamos dizer assim, é um grave problema. Por quê? Porque na hora dele pegar e não querer a trindade, quem foi falar foi o Eusébio e não ele. Tá, ah, ele foi banido pela igreja como um herético? Sim, ele foi banido pela igreja como um herético. Isso é verdade. Tá? No entanto, no entanto, apesar da sua expulsão, né, o negócio é que a influência do Eusébio era muito maior. e o que aconteceu? Em 335, Hário foi reabilitado, tá? Então, ó, presta atenção, em 335, ele foi reabilitado. E aí, ele apresenta essa declaração de fé e ele aceita o imperador, ele é aceito pelo imperador, tá? ele é aceito pelo imperador. Então, então, tipo assim, ele volta atrás. E ele volta, ele volta atrás na decisão pra participar da igreja. Então, assim, de início ele era amigo, mas depois, opa, agora eu quero ser amigo do Constantino. Deixa a Simone falar. Oi. O historiador, o historiador, o historiador, que simpatizava com as teses arianas, exagerava nos seus escritos ao falar sobre a influência de Constantino no concílio de Inicéia. Ou seja, ele era pro Constantino e deixava bem claro. Simone, com você, achei ele não vai atrapalhar mais. Lindo. Não, imagina, não é atrapalhar não. Assim, não, o que ela falou realmente, Hário, de início, para compreender um pouco sobre essa visão do que aconteceu com essa pessoa chamada Hário, Hário, ele, assim, ele, 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 de início, de início, no concílio de Inicéia foi votado ali duas doutrinas. A doutrina de Hário, né, e a doutrina de Anastácio, né, a doutrina de Hário, né, o que aconteceu com a Hário? Vamos ver, então, a doutrina de Anastácio, então, desculpa interromper, vamos ver, eu já passei aí, vamos ver o que que é, o que que a Simone está falando, a doutrina de Anastácio, o que que é, essa doutrina, é, pode ir, Biu, aí no link aí, pode ir lá embaixo, está escrito, início da controvérsia, controvérsia ariana, olha isso, está escrito até ariano aqui, pode ir lá embaixo, isso, isso aí, está vendo, aí você pode pegar e ler essa parte aí, inclusive, pode, inclusive, ler essa parte aí, o Simone, peraí, deixa eu ver, aqui na página minha, está, o historiador Eusébio, de Cesareia, se simpatizava com as teses ariana, né, é isso? Não, não, é na página que, deixa eu clicar aqui, é a página que está aparecendo aqui, agora, por volta, está aqui, início da controvérsia ariana, uma tela do Biu, você consegue clicar no nome do Biu aí, no Nundos e Estiva aí? Eu acho que você não está vendo a tela que a gente está vendo, eu estou vendo pelo YouTube, a tela aqui, então, agora eu cliquei aqui, entendeu? Tá, Anastácio, sim. É, você está vendo, aí está falando de Anastácio, aí está falando do início da controvérsia ariana, o que houve realmente aí, tá? Então, se você consegue ler aí, o que houve aí? Eu vou ler. Deixa eu abrir a tela. É, melhor. Por volta de 309, quando Atanásia era diácono, um presbítero chamado Ario, entrou em conflito direto com o Biu, bispo Alexandre de Alexandria, ao que parece Ario teria repreendido o bispo, pelo que entender que doutrinas heréticas estariam sendo ensinadas por ele. A visão teológica de Ario, o pouco que sobrevive da sua obra, são citações feitas por inimigos. Parece ter estado firmemente enraizada no crocenismo, Alexandrino e seus pontos de vista certamente não eram radicais. Ele defendia uma cristologia subordinacionalista, que defendia que o Filho de Deus, o Logos, era criado e não gerado eternamente subordinado, portanto, ao Criador. Fortemente influenciada por pensadores, Alexandrinos como origenios, uma visão comum na cidade da época, ao apoio de bispoderosos como Eusébio de Cesaria e Eusébio de Nicodêmia, que ajudam a entender como a cristologia de Ario era compartilhada por diversos outros cristãos por todo o império. Então, não era algo exclusivo só dele, né? Sim, não, não era. De início, e de início, por isso que eu falo, o Arianismo tem duas fases. Ele tem o Ario, amigo dos Eusébios, e ele tem o Ario, e ele tem o Ario que depois acabou se vendendo à teologia de Constantino em 335, e aí, daí sim, surgiu o que hoje nós conhecemos como o início do Arianismo, né? Então, é importante orientar esse tipo de coisa, né? Porque se a gente fala assim, não, porque o Ario, ele era a favor. Aí, mais para frente, a gente fala, não, mas ele não era a favor. É, sim, é, que ainda não, no contexto aqui do que aconteceu no Conselho de Nicéia, porque até na votação do Conselho de Nicéia foi votado o que a Ario estava propondo e o que a Anastácia estava propondo. Porém, a Anastácia, a doutrina da trindade, que foi ali, que foi ali colocada em questão, já vinha há muito tempo. A igreja, nesse período, no período do Conselho de Nicéia, as igrejas estavam divididas. Igrejas não seguiam, não seguiam essa doutrina, que até nessa votação do Conselho de Nicéia, ainda não estava incluso a divindade colocando o Espírito Santo como parte da divindade. Isso foi ainda depois do Conselho de Nicéia que entra o Espírito Santo. No Conselho de Nicéia foi votado a divindade do pai e do filho. O Espírito Santo veio depois. Mas nós vemos ali que bem antes, bem antes da votação no Conselho de Nicéia, já havia uma divisão de que havia quem não cria, nessa questão da divindade do filho, e havia aqueles que cria. Então, o que aconteceu? A Ário fazia parte da igreja da Alexandria, e ele foi expulso da igreja por ele ter questionado os ensinamentos de Alexandre. Então, como ele chegou e questionou Alexandre, bispo Alexandre da Alexandria, de sabelianismo, que quer dizer a crença unicista, que Deus se manifestou em carne, ou seja, Deus pai, Deus filho, ser de um só, como ele acusou esse bispo de estar ensinando uma doutrina herética, houve depois ali um concílio onde o bispo Alexandre colocou ele para fora. Foi onde ele encontrou apoio de Eusébio de Cesareia. Só que no Conselho de Nicéia, o que é colocado no Conselho de Nicéia? É colocado a doutrina de Anastácio, porque Anastácio também fazia parte da igreja da Alexandria. Aqui, sobre Anastácio, ele foi também um teólogo, vamos dizer, teólogo, entre aspas, participou ali, foi um padre da igreja, e ele foi um dos principais trinitaristas, e até então contra o que a Ário falava, contra o arianismo. Quando chega no Conselho de Nicéia, há duas doutrinas, se entrar na pesquisa sobre o concílio, vê que há duas doutrinas colocadas em questão. A doutrina trinitária, e a doutrina ali de Ário, onde Ário falava que Yeshua, ele foi gerado pelo pai, e que, portanto, ele era subordinado ao pai, está debaixo da autoridade do pai. Quando chega na votação do concílio, o que acontece? Há uma manipulação, não havia como, nem não havia como a doutrina de Ário ser votada, votarem a favor, apenas duas, dois votaram a favor de Ário, o resto do concílio votaram a favor de Atanácio, e isso, não havia possibilidade de isso não acontecer, e o que acontece? Depois que o concílio decide que vai ali colocar em prática, igualar em todas as igrejas, uma doutrina trinatária, até então ainda não havia o Espírito Santo, mas já havia ali a divindade do pai e do filho, quando eles decidem fazer isso, o que acontece? Ário e aqueles que estavam do lado de Ário são ali exilados, porém, passando um tempo, o Constantino muda de lado, o que o Constantino faz? Ele manda Anastácio para o exílio, e Ário sai do exílio, e ali se ajunta, até que quando o Constantino morre, o filho dele que assume, o filho ele acaba ali colocando a doutrina diária, vamos dizer, em, vamos dizer, acaba ali colocando novamente os que estavam ali, da parte diária, a doutrina diária em prática, porém, essa doutrina é o quê? Ela se ajuntou com o governo, e daí já não era mais aquilo que ele pensava lá atrás, então, certamente, o que a professora falou está correto. É, lembra que a gente falava, né, o Simone, lembra, né, que a gente falava, né, a gente falou no começo, principalmente você falou, os governadores, se por um acaso ficasse alguém contra eles, eles mandavam matar, né? Sim, sim, isso aconteceu. Então, então, é o jeito, é o jeito eu pegar e, e acabar, acabar, é, ficando nessa doutrina, da divindade, de Jesus, entendeu? E da divindade, de uma divindade, porque esse não, eu vou morrer, eu coloquei até um vídeo aqui, nós estamos usando, irmãos, fontes, aí, aí, fontes que qualquer um pode ter, fontes do Wikipedia, que qualquer um pode ter, entendeu? Para que ninguém fale, ah, não, olha, eles são judeus, eles usam fontes especiais que nós não temos acesso, hoje, qualquer um tem acesso, quando você digita alguma coisa, no Google, a primeira coisa que vem é o Wikipedia, então, não quer dizer que o Wikipedia está completamente correto, não, não é verdade, mas sim, tem muitas coisas super legais sobre o Wikipedia, e eu coloquei aqui o que que é o arianismo, era bom só, pelo menos, o Bill mostrar, que é uma fonte mesmo aqui do Wikipedia, e que, na maior parte das vezes, por exemplo, as fontes que estão aí no Wikipedia, pelo que eu li de arianismo, estão assim, estão bem dentro, né, do que é verdadeiramente, do que era verdadeiramente o arianismo naquela época, tá, e diz assim, o arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Hário, presbítero cristão de Alexandria, nos templos da igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, que os igualasse, concebendo Cristo como um ser pré-existente criado, embora a primeira e mais excelsa de todas as criaturas, que encarna em Jesus de Nazaré, Jesus, então, seria subordinado a Deus Pai, sendo ele Jesus, não o próprio Deus em si, e por si mesmo. Segundo Hário, só existe um, um, um Elohim, né, um Deus, né, e Jesus é o seu filho, e não o próprio Deus. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus era um grande, eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Com essa linha de pensamento, o historiador H.M. Gualtkin, afirmou na obra da Controversa Ariana, que fala, o Deus diário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno mistério, né, e por aí vai toda a história, inclusive diário, que é essa história que a Simone brilhantemente está contando, né, e isso tudo, irmão, só para começar o Eusébio, e a gente vai ler o Eusébio, tá? Então, eu só vou concluir aqui o concílio que eu queria passar, e daí, é assim, esse concílio, ele foi aberto, né, seria sido ali até por volta, né, não perdeu uma data base, seria mais ou menos no dia 20 de maio, esse concílio, ele foi estabelecido na central do Palácio Imperial, né, então ali, esse concílio, ele já vinha com discussões, para compreender mais ou menos a jogada de Constantino, era o seguinte, Constantino, ele estava perdendo o território, território de, como é que eu posso dizer, ele estava perdendo, com alianças, né, que ele estava fazendo, ele estava perdendo o território, como é que eu posso explicar, território de terras, assim, vamos dizer, perdendo, né, estava perdendo o território, Roma estava se desfragmentando, vamos dizer assim, e o que Constantino ele faz, né, ele, ele, quando ele passou a ser ali, vamos dizer, a ser imperador de tudo, né, de tanto do lado, da parte do Oriente, como do Ocidente, e ali perdendo, né, com as suas alianças, o território, o que que ele pensa? Qual que é a jogada dele? A jogada dele é ali, se unir à igreja, né, porque foi uma grande jogada dele, a jogada dele foi o quê? A assinar o Édito de Milão, dando ali autenticidade ao cristianismo, para acabar a perseguição, né, aqueles que se dizem, que, né, vamos dizer, falados aqui como cristãos, então acabaria, a partir daquele momento, a perseguição, mas ele é, ele faz o quê? Ele entra dentro do cristianismo, o entrar dele dentro do cristianismo foi uma jogada de mestre, por quê? Porque havia lugares aonde ele tinha ali, vamos dizer, onde ele não havia conquistado, mas que havia cristãos naqueles lugares, então, conquistando através da religião, ele iria tomar, né, vamos dizer, um domínio, né, sobre tudo. Então, ele dominou, Roma dominou, através da religião, né, ele como imperador, né, como, como, estando ali como imperador, perdendo o território, ele não poderia chegar e governar através dali, da política dele, mas através da igreja, ele conseguia, porque ninguém iria se opor a uma igreja, mas poderia se opor ao governador, e ele estando dentro da igreja, governando pela igreja, ele iria estar dominando mesmo, sem, sem ter o domínio do território, que ele estava perdendo, porque nesse período, Roma, ela começa a desfragmentar. E esse concílio, ele já, ele já entra nessa discussão ariana, né, de ariana, de atanássio, por quê? Havia esse conflito da questão da trindade, entre outras questões, né, e esse conflito não permitia que ele tivesse o domínio absoluto sobre tudo. Então, ele faz esse concílio, para quê? Para decidir, e a decisão foi dele, nem foi, a votação foi manipulada, vamos dizer, ele faz esse concílio, para que acabasse a discussão, e todos começassem a praticar a mesma doutrina, né, porém, debaixo da autoridade dele, né, vamos entender que é nesse período aí, quem não se curvava diante da autoridade dele, o próprio lobo vestido de ovelha, acabava o quê? Sendo tragado, ou ia para o exílio, ou morria, não tinha outra saída, né, então, o concílio, ele serviu bem para isso, e quando acontece esse concílio, nesse palácio imperial, havia ali os seguidores diários, seguidores, entre aspas, vamos dizer, os que estavam ali tentando remediar a situação, os seguidores diários, estava ali, Eusébio de Nicomédia, estava Teógenes, estava Maris, né, Chalcedon, então, havia ali vários, vários, né, como é que eu posso dizer, vários nomes ali de influência nesse concílio, né, e como era de costume, os bispos orientais, da parte do oriente, aonde Constantino estava, né, mais, mais influente, porque Constantinopla estava ali naquele, na parte oriente, os bispos orientais, eles estavam em maioria, né, e a gente vê que ali os representantes, né, que, e apenas ali de, vamos dizer, de toda a votação, de todos os bispos chamados, apenas 318 bispos, compareceram, que foi apenas 18% dos bispos, dos bispos que havia no império, né, e boa parte era da parte do ocidente, e a maioria era do oriente, então, a maioria estava a favor de Constantino, e aprovaria com facilidade, tudo que Constantino ali determinasse, né, diz que a votação, né, começando a negociação, sobre essa votação, Constantino, ele havia ali delegado, né, os procedimentos, a uma comissão que foi designada por ele, inclusive, veja bem, como ele, ele estava ali mandando em tudo dentro, né, porque ele, a maioria dos bispos, era da parte do oriente, né, ele designou uma comissão, né, que foi determinada por ele, e, ele, assim, diz, né, que ele manipulou, que ele pressionou, que ele ameaçou todos os partícipes do concílio, para garantir que votassem no que ele acreditava, o que que ele acreditava? Ele acreditava, né, ele queria o quê? A doutrina da trindade, mas essa doutrina da trindade, iria mudar alguma coisa para Constantino? Constantino era um adorador do Deus Sol, né, então, quer dizer, ele estava ali na igreja, para somente, vamos dizer, manipular, para governar através da igreja, ele não estava preocupado com a religião, a preocupação dele era o governo, e as pessoas, né, tomando a doutrina da trindade, estando ali sujeitas a estar debaixo dessa doutrina da trindade, colocaria Yeshua como uma divindade, uma divindade que escolheu a igreja para falar em nome dele, então, isso é a jogada de Constantino, né, então, quer dizer, a divindade do filho, juntamente com a do pai, né, então, o filho é Deus, o filho deu autoridade a quem? A igreja, então, tudo que a igreja fala, ela fala em nome do filho, que é o próprio Deus, né, ou que é como um Deus, então, essa foi a jogada de Constantino, a preocupação dele, com a trindade, ele nem cria nisso, porque Constantino, ele somente foi batizado, antes no seu leito de morte, ainda por um bispo arianista, que foi no período que ele volta, e o que que ele faz? Ele, depois que vence a votação, a Tanásio vence a votação, Ário, e os que estão, foi? Se não, se não puxa o freio, ela vai, quando chegar, ela já está lá, mas calma, 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 uma pergunta. A Simone é de Sagitário, né, a Simone é de Sagitário, eu acho, é Simone, você é de Sagitário? É que nem eu, eu sou de Capricórnio, Ah, então tem a ver também, algo assim, entendeu? Tem chifre, vai, vai. Peraí, tem chifre, pode, né, tem chifre e morde, né, o... Cavalo não tem chifre, só com o unicórnio, né. Vamos botar, mas não foi muito bom, não, porque na aula lá, que falou sobre o carnaval, o negócio do Capricórnio lá, me deixou encucada. Olha só, o... pelo que dá a entender, né, porque muitos cristãos modernos de hoje chegam até a se gloriarem ao crerem que realmente o Constantino era um cristão igual a eles, que aceitou Jesus, que frequentou uma igreja, que se misturou junto com os pobres, aquela coisa toda, e foi numa igrejinha na esquina da casa dele, lá mais perto, né, lá da casa dele. em que eles, como você mesmo já estava falando, que ele se batizou no seu leite de cama já velho, já, ou seja, para ele, não importava isso. O que ele queria, o que ele se toma, sempre que isso, paz no império. Desde necessidade de luta, de combate, e colocar tropas na rua, né, então, peraí, então, isso vai trazer paz para o meio dos cristãos? Então pronto, não tem problema, correto? Né, mas, ou seja, ele estava praticamente fazendo a vontade da igreja, dos manipulantes da igreja, de igreja, de teologia, não entendia nada, não tinha nenhum judeu aí no meio, e você vê que eles estavam se afastando cada vez mais, nada, sem precisão, não vamos celebrar a Páscoa, não vamos fazer isso, mudar a data disso, então, as mudanças começam lá atrás, né, e hoje, tem um cristão que defende Constantino como realmente um autêntico cristão, para você ver o quanto que é necessário informação, meus queridos, para entender o que é essa máquina, o que é essa monstruosidade chamada cristianismo, e a única forma é de voltar lá no começo, assim, a impressão que eu tenho, assim, é até mesmo o Eusébio, opa, Constantino vai, passou isso como um édito, então, eu não posso me opor a um cara desse, porque seria alguma coisa você ser um oponente ao Temer, por exemplo, não é bom você ser um oponente ao Temer numa situação, dependendo da sua posição política, então você vê que não existe nada de novo debaixo do sol, é homens manipulando, existe um interesse pelas pessoas, por essa pessoa chamada Jesus, mesmo que aí a coisa comece a desandar bastante, já começa a haver uma circulação, porque, olha só, eu achei interessante isso aqui, olha só, sem tratar esse jeito de semitismo, mas apenas de diferenciar a fé cristão da fé judaica e colocar balitas no que era ou não adequado aos fiéis cristões e o seu culto próprio, para que não incorresse num injusto relativismo religioso, o concílio de Misséia foi um marco nesse sentido, os posteriores concílios da igreja manteriam-se esta linha, olha só, o concílio de Misséia foi o que, vamos dizer, o carro-chefe, o concílio de Antioca de 341 proibiu aos cristões de celebração da Páscoa com os judeus, por que que proibiram? Porque se não circuncidassem, não podiam participar do peça, então vamos proibir, porque se você na época entrasse uma texuva nessa época, porque temos que analisar algo assim, vamos imaginar que hoje é o ano 329 e um cristão está em texuvar, um cristão está saindo fora, está entendendo que existe uma máquina, mais ou menos o que veio hoje, ou seja, uma, vamos dizer, uma estatização, né, da religião cristã que começou agora em, por exemplo, em poucos anos, já não podia celebrar o peça com os judeus, o concílio de Laodicea proibiu os cristãos de observar o xabá, então estavam guardando o xabá, então em 340, estavam guardando o xabá e foram proibidos, então quem proibiu? a, essa, vamos dizer, essa regulamentação, pagnação da mensagem, vamos dizer, do madeiro, do machia, né, o concílio de Laodicea proibiu os cristãos de observar o xabá e de receber prendas de judeus ou mesmo de comer pão ásimo nos festejos judaicos, realmente, é uma pena não lerem essa parte e entender que lá atrás já estavam havendo separação, porque os teólogos de hoje, eles usam isso e jogam, enfeitiçam isso com as cartas de Paulo, tá vendo, isso aqui é a interpretação de Paulo, e na verdade não é assim, barulha cheia, mano, continua, teu negócio tá bom, cheira privado, por favor. Então, é, depois do, do, da votação, né, é, dois dos, dos bispos que votaram a favor diário foram exilados e os escritos diários foram destruídos, né, Constantino, ele havia, ele decretou que qualquer que fosse apanhado com documentos arianistas seria sujeito a pena de morte, então quer dizer, não havia opção de escolha, né, diz que a decisão da Assembleia não foi unânime e que a influência do imperador era claramente evidente quando diversos bispos, que havia bispos que votaram, que não estavam de acordo, que é, bispos do Egito, né, foram expulso devido a sua oposição ao credo, né, então quer dizer, na realidade as decisões de Nisseia foram fruto de uma minoria, porém uma minoria que não, que estava ali com o apoio de Constantino e o apoio de Constantino e a voz de Constantino é o que falava naquela decisão, né, então, depois, né, que a votação se deu e que a doutrina de Acanácio foi ali colocada em prática, doutrina trinitária, dando poder, tendo ali o filho como parte, né, como uma divindade, dava o poder para a igreja, porque a igreja falava ali em nome do, né, vamos dizer, a igreja seria a voz do filho, né, aquela questão lá da chave dada, né, a Pedro, sobre Pedro, né, irei constituir a minha igreja, aquela coisa toda que, que, né, e aí o que aconteceu, né, foi colocada ali a doutrina de Acanácio, mas, né, posteriormente, logo depois, 90 bispos também, é, elaboraram um outro crédito chamado crédito da dedicação, que ocorreu em 341 para substituir o da Ninceia, e em 357 um concílio em Ismina adotou o crédito autenticamente ariano, aí é onde que a, a, nesse período aí, Constantino, ele volta atrás, ele coloca Atanácio em exílio, e aonde ele passa a, 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 vamos dizer, a dar ali credibilidade à doutrina ariana, por quê? Porque, mesmo, né, depois do concílio, ariano ter ido para o exílio com alguns, ainda ficou ali um grupinho que começou a crescer, e esse grupinho que começou a crescer, né, começou a ter um certo poder, aonde Constantino, ele vai lá e vai para o outro lado, né, isso quer dizer, ele sempre vai para o lado onde ele consegue apoio para ele conseguir dominar, né, Então, é, as orientações, né, de Constantino foram decisivas para que o concílio promulgasse o credo de Linceia, né, e a divindade de Cristo, isso em 19, teria sido mais ou menos em 19 de junho de 325, né, e, consequentemente, a instituição da Santíssima Trindade, aí entra o Espírito Santo, que foi mais discutida ainda, que aconteceu ali num outro concílio conturbado, né, que foi um concílio em 381, né, cujo objetivo foi afirmar as decisões ali que ali coloca ali já a questão do Espírito Santo, né, a concepção da Trinatária, que é, né, uma questão ali que foi, que até então era incompreensível, passou a ter que ser aceitada por pena de morte, por pena de exílio. Aí a gente vê, né, que, que se essa imposição, porque isso foi uma imposição, essa imposição, se as pessoas foram obrigadas a aceitar, é porque elas não, 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 não concordavam com essa prática. se tantos morreram, se tantos foram martirizados, se houve ali uma, uma, um período de morte, onde as pessoas perdiam seus bens, onde as pessoas perdiam direito, eh, de cidadania, perdiam seus bens, perdiam a dignidade, eram roubadas a dignidade dessas pessoas, é por que que isso acontecia? Porque elas não concordavam, se não concordavam, não tem como dizer que a igreja, ela, que havia uma igreja que apoiava as decisões de Constantino. Não, havia uma liderança que se sujeitou àquele que estava liderando, que estava ali somente para governar politicamente através da igreja, e não porque ele tinha alguma, alguma objeção de religião ou de fé das escrituras, né, e, e é realmente, e a questão dele ter sido batizado, ele foi batizado antes de morrer no seu leito ainda de morte, né, porque ele não abandonou a a sua crença ao Deus Sol invictos, né, então ele foi batizado ali no seu leito de morte, foi batizado, né, por um um bispo arianista, né, então ele foi batizado no seu leito de morte, sim, né, e aí depois, né, eu creio que depois no livro de Eusébio a gente vai ver também sobre isso, né, em 300 e, para concluir, em 381, né, que aconteceu aquele concílio, aquele concílio que aconteceu em 381, ele aconteceu ali sobre o comando de um imperador, o imperador Teodócio, né, que ele convocou esse concílio em Constantinopla, né, aonde já havia ali, né, os bispos que já estavam ali, né, que já adotavam a doutrina da trindade, e esses bispos foram convidados para participar, e ali foi colocado, nesse, somente em 381, foi colocado ali o Espírito Santo como parte da divindade. Essa doutrina da, a doutrina da trindade, né, a partir daí, quando, quando entra a questão do Espírito Santo, né, por mais que houvesse aqueles que não eram a favor, a partir daí, não tem como não ser a favor, ela era obrigada, né, a toda, a toda congregação a praticar a doutrina da trindade, foi imposta na Espanha, na França, na Alemanha, já não era somente onde Roma dominava, né, então, passou a ser ali, estabelecida em outros países também. E, bom, eu creio que, que a questão que eu chego nisso é que, Constantino, sobre o, sobre essa questão ali do concílio de Nisseia, fica claro, né, que houve, sim, uma, é, Eusébio estava lá presente, Eusébio não que ele, ele esteja, ele era a favor a Ário, mas Eusébio, ele não era a favor a Atanásio, então, todo aquele que se opôs a Atanásio, foi ali colocado como a favor a Ário, não havia ali um, vamos dizer, ah, eu não vou ficar do lado nem de um nem de outro, então, nós vemos que até bispos que eram do Egito, isso está na, na, na pesquisa sobre a, o concílio de Nisseia, bispos do Egito foram colocados para fora, foram, né, exilados, quem votou a favor foi exilado, né, Ário foi exilado, seus livros, seus documentos que continham os seus escritos foram, foram queimados, então, não tinha como alguém ali, né, vamos dizer, falar, não, eu não concordo decidir algo contra o que Constantino estava determinando naquela ocasião. Ok, Simone, bem, o Lucas gostaria de falar sobre isso? Tá aí, Lucas? O Lucas está no caicai, volta, vem. Opa, sentou aqui. Você gostaria de falar sobre o e-bionismo? Ah, sim, é, porque eu vi a Mana aí falando sobre a citação de Mateus, né, falando que não tem o Espai, Espírito Santo, né, a Trindade, e o mais interessante é que lá na Biblioteca de Cesareia, o Eusébio, ele tinha uma cópia hebraica do Evangelho dos e-bionitas, né, e essas citações do Eusébio é justamente desse Evangelho dos e-bionitas que não tinha trindade, não tinha nascimento virginal e tinha vindo direto do hebraico, isso que eu queria falar. E o e-bionismo... viu, pode subir um pouquinho o texto aí? O Bill está mostrando o texto aqui que fala exatamente dos e-bionitas, fala inclusive de origens que a gente já falou e o Eusébio de Cesareia, essa biblioteca de Panfilho não tinha esses textos para algumas pessoas, eu já ouvi muita gente falando, não, porque os evangelhos foi tudo escrito em grego, e a gente já entrou em bastante discussões sobre isso, né, Lucas? Pode deixar um microfone. Sim, sim, e tipo, os pais da igreja, né, todos eles citam o evangelho em hebraico de Mateus. Exatamente. E eles falam que esse... Exatamente. Alguém tem que fechar... Ô, Simone, fecha um pouquinho sobre o microfone. Então, e havia, e havia realmente isso daí, né, e eles tinham essa... vamos dizer assim, eles tinham esses evangelhos, né, lá em cima, só no primeiro... Tchau, tia. Tchau, tia, tchau. Só nos primeiros... Só nos primeiros séculos já havia, por exemplo, essa biblioteca e o que dizia sobre isso, né, literatura ebionita, né, consta nos escritos dos pais da igreja que os ebionitas usavam somente o evangelho escrito em hebraico e era considerado como sendo o evangelho de Mateus que era menor do que o evangelho de Mateus canônico em grego chamado o evangelho dos hebreus. Isso está escrito aonde? Histórias eclesiásticas que nós vamos ver no livro 3, 27, tá? E Epifácio de Salamina também, ou seja, neste livro do Eusébio de Cesareia, tá? Então, aí fala da distinção, né, do... dos evangelhos, tá? E fala do evangelho de Mateus em grego que era utilizado pelos cristãos com trechos a mais, ou seja, enxertos, olha aí, olha aqui, olha aqui, embaixo aqui, o evangelho de Mateus em grego utilizado pelos cristãos com alguns trechos a mais, entendeu? Enquanto que usado pelos ebionitas, ao contrário, era mais curto que a versão canônica, e aí veio aí, segundo o entendimento ebionita, que era o que Eusébio tinha, né, Eusébio tinha esses evangelhos, né, do... do... dos ebionitas. Segundo o entendimento ebionita, o evangelho de Mateus continha a sua doutrina, principalmente em Mateus 5, de 5, de 19 a... 17 a 19, onde consta, né, que o Machia diz que não veio abolir a lei nem os profetas, mas sim cumprir e que a lei nunca será abolida e também que devemos obedecer a todos os mandamentos da lei. Também em Mateus 7, de 21 a 23, que consta que o Machia diz que nem todos os que creem nele entrarão no reino do eterno, mas sim somente aqueles que fazem a vontade do eterno. Então, esse entendimento contrastava-se com a hermenêutica ortodoxa do texto que aceita a ideia do Machia ter vindo cumprir no sentido de encerrar, ou seja, de todas as formas e regras a lei mosaica se cumprirem nele, o único que toda a história é capaz de conseguir cumprir todas as regras previstas na lei mosaica, tá? E a partir daí, ele mesmo, o Machia, viria a estabelecer uma nova aliança, um novo conserto, e isso está perfeitamente claro e explicado na carta aos hebreus, claramente escrita na época a fim de combater as ideias e bionitas, o que não é verdade. É isso que está escrito aí, por isso que a gente tem que ficar esperto, mesmo com a, com o Wikipedia, tá? porque isso daí que a gente está mostrando é o Wikipedia, tá? O que não é verdade, porque o próprio evangelho, no caso, no caso seria uma carta, a carta dos hebreus, a carta que nós temos, não é o evangelho dos hebreus, a carta dos hebreus, quando fala, quando fala de uma substituição de lei, não está falando de lei, lei de Moisés, né? Está falando, na verdade, da substituição e coexistência de dois sacerdócios, sacerdócio levítico e sacerdócio da ordem de Melquisedeque, e não da lei de Moisés, o que os cristãos confundem muito, tá? A respeito disso. Bil, pode descer lá embaixo, mesmo? Eu tenho uma pergunta, no concílio de Nicea, o bispo de Jerusalém foi chamado ou ele foi rejeitado? Eu não sei, não sei te responder. Talvez algum outro irmão saiba, eu não sei responder, mas não era difícil, porque Jerusalém, na época, na época, já estava sendo, já tinha sido invadida por árabes, né? Então, não é difícil. Bil, pode descer um pouquinho mais, lá embaixo, sobre o hebeonismo? Porque lá no hebeonismo fala de duas seitas, né? Na época dos pais da igreja, segundo o relato Orígenes, tá? Que é, Orígenes de Alexandria, né? Ou de Cesareia. E o Ezebio de Cesareia, existiam dois grupos de hebeonitas. Esses dois grupos diferenciavam-se um do outro, devido a determinadas práticas em função de sua aparição. A palavra hebeonita significa pobres, do hebraico evion, e conforme já mencionado, aparece pela primeira vez nos escritos dos pais da igreja, que foi exatamente aquilo que a Simone estava falando da carta de Esmirna, no Apocalipse, dos pobres, né? Que eram pobres, que eram, na verdade, eles eram, eles eram roubados, né? Vamos dizer assim, pelos governadores. Conforme a informação encontrada nos escritos deste, este nome designava o grupo de judeus que tinha reconhecimento, né? De machia, né? Ha-Netzaré como a figura messiânica do judaísmo e que não acreditavam na divindade do machia. Dessa forma, os pais da igreja diziam que esses tinham pensamentos pobres, ó, ó, a respeito do machia. E possivelmente surgiu a palavra hebraica evion, pobres, que esses judeus passaram a ser chamados de ebionitas. Olha isso. Então, na verdade, quando fala lá em Apocalipse sobre, 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 os pobres, viu, Simone? Tá falando a respeito de que estes judeus messiânicos da época que eles não acreditavam, como nós não acreditamos, é, é, nessa divindade do machia. Então, eram chamados pobres, tipo assim, ai, você tá, tá calculando que o machia, que o machia é só isso? Né? Ai, ele não pode ser só homem, tá entendendo? Ai, esse pensamento é muito pobre, tá? E, aí, fala assim, ó, no decorrer dos tempos, parte dos ebionitas criaram a seita dos ebionistas gnósticos, que consistia em aderir ao ebionismo ensinamentos de, eu não sei o que é isso, tá? ebionitas, discípulos de euxai, ou euxazai, os euxazitas, que possuíam ensinamentos vegetarianos, assim como os essênios, tinham a religião como uma mistura de ensinamentos de gentios, cristãos e judeus. O surgimento dos chamados ebionitas gnósticos era paralelo com a outra seita ebionita que não aderia a esses ensinamentos, a seita dos ebionitas gnósticos também poderia ser chamado ebionita elracitas, deve ser isso, visto ter tido sua aparição sob a influência do já mencionado elxai, tá? E, então, irmãos, para vocês terem uma ideia como, que é o que acontece hoje, obrigado aí a 15 pessoas que estão assistindo aí, os nossos estudos, o Bil já vai falar sobre os compartilhamentos, só um minutinho. Então, irmãos, era isso que acontecia e é isso que acontece hoje com o judaísmo ao qual temos judaísmo nazareno, judaísmo messiânico que creem nessa divindade do machia, divindade esta que foi imposta por estes pais da igreja e não porque o povo mesmo cria que o machia era divino e não porque a Torá dá aval para um machia divino e não um machia homem, tá? E, inclusive, eu estava lendo de novo, né, o primeiro, o primeiro livro do capítulo de Eusébio e vai ser falado muito sobre esse assunto, por isso que eu estou enfatizando muito esse assunto porque vai ser muito falado nesse, nesse capítulo sobre isso, tá? Então, com vocês aí, se vocês quiserem falar, ô Lucas, pode continuar. Obrigada. Não, então, era só isso mesmo que eu queria comentar porque ele citava essa fonte, então, por isso que não tinha essas adulterações. Inclusive, até o movimento Nazareno, né, os netizarim, o evangelho de Mateus deles era também maior do que o dos rebionitas, então, até eles estavam contaminados, por isso que eles acreditam em nascimento virginal até os dias de hoje. é só isso mesmo que eu queria acrescentar. Muito, muito bem, amigos. Simone, eles estão tentando roubar o microfone de você, eu tomei, eles estão na tua mão, agarra, não solta mais, tá? Contigo, mano. Foi lá na geladeira pegar alguma coisa. Bom, enquanto isso, amigos, compartilha o estudo, obrigado, temos 14 pessoas assistindo, tá a rádio lá também, estamos gravando em vários lugares, Simone, volta, eu quero ouvir sua voz, nega, vamos embora, vamos embora que a coisa tá boa, não podemos perder tempo. Ô, Bill, tem outra mulher que tá assistindo também, que chama a Nani, né? A Nani também é mais ou menos assim como a Simone, Baruha Shen, que a gente tá vendo aí um monte de mulheres fortíssimas no nosso grupo, ou a Nani, a Nani, a gente fala que a Nani é a cópia da Eliane, você não tem noção. traz para o mundo, eu já decidi de homem, tá? Não acha mais, só vou trabalhar com mulher aqui pra frente. É verdade, 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 concordo, concordo, nada de feminismo aqui, tá? Nós vamos fechar as portas, vamos deixar os borg lá de fora, tá? Simone, cadê a Simone? Ela foi lá na geladeira, tá fazendo alguma coisa, tá fazendo aquele sanduíche, tá fazendo aquele, aquela quentinha, Simone, é que mulher faz tudo ao mesmo tempo, né? É as crianças pedindo, faz sanduíche, é ao mesmo tempo ver o estudo, ao mesmo tempo fala, mulher, mulher, né? A Eliane é que tá como yeshiva aqui, a Nani é uma joia rara aqui, tá vendo? A Nani tá lá nos assistindo agora também. As outras mulheres também são bem fortes, a própria Delma é bem forte, já tá aí, Heloísa tá sendo uma bênção. Deixa eu falar, deixa eu falar, olha só, pra vocês verem o quanto que a coisa, já nessa época, já estava desandada, amigos. E quanto nós ainda não sabemos, entendeu? Nós ainda não, existe muita informação mesmo, aí fora, e por isso que precisamos crescer. É preciso compartilhar, compartilha, vai lá, bota lá no teu grupo, não deixa, deixa a tua família te xingar, não importa, porque pessoas morreram, deram a sua vida, defendendo essas causas. Então você vê que existia um grupo de pessoas que criam que o Machia era um ser humano normal, com uma missão fora desse mundo. Eu entendo que o Machia teve um início, o início dele não foi quando ele saiu do ventre da mãe dele, tá? Eu entendo que ele é um ser super especial, foi o primeiro ser humano criado, e esse ser humano tem os atributos do eterno, ele voa, ele se transporta, ele pode criar, ele pode criar um bicho, um elefante, nomear os bichos, e coisas assim. Esse conceito de Elohim é muito mal interpretado pelo Ksenim, porque nós estamos criando hoje um estudo, amigos. E isso requer o quê? Poder, poder da eletricidade, o poder de alguém ir lá e botar uma antena elétrica, o cara que criou a internet, e pelo ar, tudo isso é pelo ar. Então, é coisa assim de mágica mesmo. Porque se você pudesse voltar isso 500 anos atrás e mostrar isso para um indígena, imagina você ligando uma televisão para um indígena e ele vendo coisas de outro mundo, de outros países. É mais ou menos assim. E, na verdade, é algo simples, tá? Simone, contigo. Simone, acho que desistiu, porque toda hora ela vai falar o irmão e tira o irmão e tira o irmão. Desistiu. Bom, vamos aguardar mais alguns segundos aí até ela voltar aí. Irmãos, não vou nem mais falar com os homens. Irmãs, se você está ouvindo a minha voz nesse momento, olha, temos muito trabalho nessa texuvá. Temos aí carência, necessidade de mulheres valentes, mulheres que realmente têm a cara para bater mesmo, como essas irmãs estão fazendo aqui. Estamos com trabalho com crianças, estamos com trabalho com mulheres, compartilhando até mesmo receita, é algo mesmo inacreditável. Estamos muito felizes com esse trabalho, tá? E Baru, Hashem, por todos aí. Simone, voltou, você está com o teu microfone fechado, não sei se você está aí ou não. Bom, parece que a Simone está tendo alguma dificuldade e não está conseguindo. Bíblia, você estava falando que pessoas morreram por causa disso. Hoje mesmo teve um irmão que chegou na casa de um parente dele, acho que era da avózinha dele, tinha uns tios lá, e o irmão, não vou citar o nome, o irmão falou que não ia comer o feijão, Oi, Simone, está aí, chegou? Oi. É, eu não, estou aprendendo a mexer com esse aplicativo aqui, eu não sei de mexer direito no que vai, eu volto. Então, então, e esse irmão, e aí ficaram muito bravos com esse irmão, e esse irmão falou, né, que por que que não ia comer o feijão, porque o feijão tinha bacon, né, e nós sabemos que não podemos infringir Levíticos 11, né, e aí eles ficaram muito bravos com isso e começaram até a ameaçar mesmo, e falaram para o irmão, escuta, me fala, fala para a gente quem foi que ensinou essas coisas para vocês, porque a gente vai lá matar essas pessoas, entendeu? então gerou uma briga muito grande na casa do irmão pura e simplesmente porque o irmão não quis comer, não quis infringir Levítico 18, né, e o irmão já estuda com a gente aí já há uns dois anos, é um rapaz novo, né, e até entra muito problema a respeito disso também, né, então para vocês verem que não é fácil realmente, mas pode falar então, irmã. Com você, Simone, bem-vinda. Então, o irmão perguntou a respeito do, se havia o bispo de Jerusalém no concílio e havia o arcebispo de Jerusalém, porque há uma hierarquia dentro da igreja, né, naquele tempo, então havia o arcebispo de Jerusalém chamado Macário, né, então havia os arcebispos, né, Alexandre da Alexandria, Eustáquio de Antioquia, e Macário de Jerusalém, e nesse, e também havia ali, não mais, não como arcebispo, mas como bispo, Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia, então eles, o arcebispo de Jerusalém estava lá, assim, no concílio, o nome dele é Macário, e aí, você está convocada para a gente fazer um estudo só sobre os concílios, tá? É, então, aí depois, até, depois a gente programa aí para a gente fazer um estudo, a gente tem essa ideia já faz tempo, e estávamos esperando, e agora chegou a pessoa, eu acho que a pessoa é você, não é isso, Bil? já assinado embaixo, pode começar amanhã, está contratado. Então, o que eu queria falar aqui, para terminar aqui, o que eu tenho para expor hoje, né, do meu estudo aqui, é que, nós falamos sobre a igreja, né, a congregação de Esmirna, lá em Apocalipse, né, então, nós vemos que Esmirna foi um período longo, né, vocês veem um dos períodos, né, longo foi período de Esmirna, período de Pérgamo, Esmirna foi do ano 100 ao ano 312, né, acaba-se a perseguição quando Constantino entra, então, 300 e, antes de 300, é por volta de 300, 312, o concílio foi em 325, então, acaba-se a perseguição quando Constantino, ele dá ali o, assina a carta do Êxito de Milão, né, acabando com a perseguição contra a igreja, porém, a igreja, né, deixa de ser a, a perseguida, mas passa a ser dominada, né, e se corromper. Depois nós entramos no período de Pérgamo, né, onde foi falado aqui, né, foi do período de 312, período o quê? De Constantino, até o período 606, aonde, aonde aconteceu, né, passaram ali vários, vários imperadores, né, que, né, do período de, 312 a 606, que passa ali por, por, pelo pai de Constantino, né, que foi o pai de Constantino, que foi de, de 284 a 305, acabou, o pai de Constantino, de Eclesiano, ele morre, assume Constantino, né, assumiu por essa data, então, do ano 300, do ano 312 a 606, é a igreja de Pérgamo, né, a mensagem, a igreja de Pérgamo, é a mensagem, né, sobre, sobre, aquela cidade, estava ali, a, o trono, né, de, de, de Satanás, né, que é falado sobre isso, nessa mensagem, a igreja, e depois nós vemos a igreja de Tiatira, que foi o pior, que, foi o pior, o pior tempo da igreja, que foi a igreja de Tiatira, e a mensagem, a igreja de Tiatira, só para ressaltar aqui antes, a de Pérgamo, que agora que eu abri aqui, Apocalipse 2, do 12 ao 17, né, versículo 2, né, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o seu nome, e não negaste a minha fé, porque alguns, né, nesse período de Pérgamo, ainda estavam buscando, está ali vivendo a verdade, né, ainda no dia de Antipas, né, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, depois, a gente vê que esse período, aonde se assenta, o domínio de Constantino na igreja, e o período da igreja de Tiatira, né, que foi o período ali de, que passa ali de, deixa eu achar aqui certinho, pra mim não falar coisa errada, então, ó, o período de Pérgamo, foi o período de 312 a 606, no período de Pérgamo, onde Constantino senta-se no domínio da igreja, pra governar, e a igreja começa a adotar práticas pagãs, dentro dela, né, impostas por Constantino, muitas votadas no concílio de Nisseia, porque o concílio não votou somente a questão da divindade do filho, não, foram outras coisas também. Qual que é a data mesmo? De qual data, até qual data mesmo? Desculpa, eu perdi? A de Pérgamo. É. Igreja de Pérgamo, de 312 a 606, depois de Cristo. Ah, então, pegou o concílio de Éfeso, que é quando é proclamada. da idade de Maria, né? Pérgamo, ela entra com Constantino, ela entra com Constantino, entrou Constantino, entrou Pérgamo. Ah, a gente vê que em pé, o Exu acha alguém, acha pessoas ainda, né, que estão na verdade, porém, ali, está encontrando as fases. Então, o que você está me dizendo, é que essas igrejas que estão no Apocalipse, são fases de uma mesma igreja, é isso? Sim, nós estamos, nós, nós, né, vamos falar igreja, vamos falar época de povo, né, vamos dizer, qual que é, qual é o perfil da igreja de hoje? O perfil da igreja de hoje é o perfil da igreja de Laodiceia. Isso, verdade. Então, mas me diz, mas, quando eu estava na igreja de Zeus, é desamor, lá eles falavam que eles eram a igreja de Filadélfia, e que a igreja de Esmirna era a igreja universal, e que a igreja de Pérgamo era a igreja assembleia, e você está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, é que eles imputam isso na cabeça das pessoas, e as pessoas acabam acreditando e falam assim, não, essa igreja é a igreja que vai salvar. Se eu pertenço a essa igreja, eu vou ser salva, e eu vou para o céu. Você está entendendo? Quando, na verdade, o que Apocalipse está falando são fases de uma mesma igreja, ou seja, fases do cristianismo, desta igreja que seria acompanhada, e teria, então, o santo e o profano dentro dela, entendeu? E estaria agora, como você está falando, agora, nesse período, ou seja, pegando e fazendo o sincretismo de todas as religiões e colocando dentro de um pacote só, de uma igreja só, não é isso? É, a gente vê que a igreja de Laodiceia é a igreja que Yeshua fala, né, que não é quente, nem, não é frio, nem quente, né, portanto, és morno, estou prestes a vomitar da minha boca. Por quê? Porque essa igreja, ela está totalmente longe da verdade, ela vive somente com ambição à riqueza, e é o que acontece hoje, hoje, dentro do sistema religioso, não se prega a verdade para não desagradar as pessoas, por quê? Você precisa ter uma quantidade de membro dentro da igreja, porque você precisa bater uma meta todo dia de culto para você depositar o dinheiro na conta do presidente da igreja, se você não deposita na conta do presidente da igreja, se você não bate a meta que é imposto para você, você é colocado para fora. Infelizmente, hoje, há vários constantinos, há vários sistemas políticos, né, que é um sistema político, e já nem é religioso, que está aí, vamos dizer, amontoando pessoas, né, falando aquilo que elas querem ouvir, né, servindo banquete para manter as pessoas dentro da igreja, né, e para que, e a isso, a tudo, há uma moeda de troca, que daí vem o dízimo, vem o voto, vem a campanha disso, a campanha daquilo, e as pessoas, elas vão, elas são bem recebidas, elas ouvem aquilo que elas querem, fazem campanha que prendem elas dentro da igreja, né, vão ali colocando o seu, o seu, o seu 10%, o seu voto, o seu dinheiro de campanha, e isso é o quê? É o que o pastor dentro da igreja, ele é obrigado a fazer, porque pastor dentro da igreja hoje, se ele não bate a meta, ele é trocado, ele é tirado, pode ser ele um homem bom, ou pode ser ele um homem ruim, o sistema de religião não vê o trabalho que a pessoa faz dentro, não, ele não vê, ele vê quanto a igreja da pessoa rende, infelizmente, é assim, e esse é o perfil da igreja de Laodiceia, é a igreja que causa ânsia, vamos dizer, que Yeshua fala, não és quente, não és quente nem frio, és morno, portanto estou prestes a vomitar-te da minha boca, infelizmente é isso, mas, aqui na igreja de Pérgamo, como eu estava falando, o período da igreja de Pérgamo, que é de 312 a 606, que é onde Constantino entra dentro da igreja, a gente vê que em 300, antes mesmo do concílio de Nisseia, essa igreja começa a praticar a oração pelos mortos, em 375, já passando o concílio de Nisseia, a igreja adota a prática da trindade, também a adoração a santos e a anjos, em 431 depois de Cristo, começa-se a praticar a adoração a Maria, em 500 depois de Cristo, os sacerdotes, eles passam a se vestir diferentemente do resto do povo, começa a criar aquela hierarquia dentro da igreja, que já tinha, porém começa a ser, como é que eu posso dizer, começa a se ver essas pessoas como, não precisava nem morrer para ser santificado, essas pessoas começam a se vestir de uma maneira diferente, para se diferenciar das outras, em 526 depois de Cristo, acontece aquela questão, em 526 a 593, é instituída a doutrina do purgatório, em 600 depois de Cristo, os cultos começam a ser realizados somente em latim, isso foi em 600 depois de Cristo, e o que o anjo diz à igreja de Pérgamo, fora a questão do trono de Satanás, ele fala que essa igreja, ela sustenta a doutrina de Nicolaitas, e fala também a... Esse trono de Satanás tem a ver com o 2 Tessalonicenses 2, é isso? Como se sentando, como sendo Deus, como lhe parecendo Deus, entendeu? E isso também refere a esse Messias, né? Então, eu vejo que 2 Tessalonicenses, quando fala sobre o homem de iniquidade, ele está falando sobre várias épocas, vários homens de iniquidade que vêm surgindo aí, não precisa ser... O Messias é tranquilo mesmo, né? E depois também os concílios que fazem o Messias sentar no trono como sendo Deus, como parecendo um Deus, né? E não é, o Messias é homem, né? E é isso que diz lá em 2 Tessalonicenses 2, tá? Depois os irmãos podem ler, né? 2 Tessalonicenses 2, que vai chegar até a nossa época, que é a época de Laodioqueia, né? Sim, pode continuar, senhora. Então, em 600 e... Quer ver? Aí, nós vemos em 998 d.C., entra-se ali a igreja de Tiatira. O que foi a igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira, vamos dizer, fala-se, né? Quando fala-se sobre essa igreja, diz que essa igreja foi a igreja no período das trevas, né? Porque, o que aconteceu nesse período? 998 d.C., começa o jejum às sextas-feiras, num período de aquaresma. Em 1090 d.C., começa-se a rezar o Rosário. As pessoas já começam a ser, vamos dizer, a praticar aquela... Quer dizer, eles não tinham nem acesso, eles não tinham mais acesso nem à Escritura, eles não tinham... A missa era lida em latim, então, né? As pessoas iam na missa, chegava lá, eles falavam tudo em latim, ninguém entendia nada de nada, né? Não tinha a Escritura, né? Para poder, nesse período, as pessoas tentarem compreender o que estavam fazendo dentro da igreja. também, nesse período, havia já a prática, que já havia sido aplicada a prática do purgatório, então, as pessoas ali pagavam suas penitências, né? Porque acreditavam que poderiam livrar a sua alma do purgatório. Ah, então, não tem muita coisa hoje, né? Porque hoje também se paga voto, toalhinha benta, tijolos também, para ter... Na verdade, não mudou muito, né? Não mudou muito, né? Não mudou muito. E aí, começa-se a rezar o Rosário, em 1090, né? Em 1184, começa-se a Inquisição, né? A Inquisição. Começa em 1184. Em 1190, vem-se as indulgências, né? Havia a penitência, agora é as indulgências, que era pago o quê? Era em valor, né? Lá pagava a penitência, que já pagava, as pessoas davam os seus bens para a igreja, né? Ou, vamos dizer, vamos supor, se chegasse uma pessoa na igreja e fosse lá confessar, né? Para o padre, ou para o... Seja lá quem for que estivesse lá. Era ali, vamos dizer, determinado, né? Essa pessoa, ou ela pagava uma penitência, ou ela pagava uma indulgência, que era... Como que a igreja hoje, a igreja católica romana, ela é coberta de ouro? Foi as tuças de sangue de pessoas que não compreendiam nada e que vendiam os seus bens, que trabalhavam e pagavam indulgências, que, enfim, essa coisa terrível que acontecia nesse tempo. Em 1220, acontece a adoração à hóstia, né? Que as pessoas vão lá para tomar a hóstia, que creem que, né? Que tomando aquela hóstia, elas não estariam participando, né? Do corpo, né? De Yeshua, de Jesus, né? Hoje, toma-se a Santa Ceia na igreja. Mas em 1220 foi que começou a questão da hóstia, né? Até então não tinha essa questão de você, né? Tomar a hóstia. Começou em 1220 d.C. Em 1229 d.C., acontece a proibição, né? O povo só tinha... A missa era feita em latim, né? E há a proibição, né? Já não havia o acesso às escrituras dentro da igreja, né? E há a proibição onde somente os sacerdotes podiam ler as escrituras dentro da igreja, né? Os sacerdotes da igreja católica, né? Em 1414, o povo, ele passa a ser proibido, né? De participar da ceia, né? Da comunhão, né? Passa a ser proibido a participar da ceia da comunhão. Em 1439, né? Se vai ali ser decretada a doutrina do purgatório. Essa doutrina do purgatório era o quê? Que a alma da pessoa ia pro purgatório, né? E em 1543, né? Que acontece ali dos livros... Proibibilidade do Papa. Quer dizer, o Papa, ele passa a ser um homem que jamais se engana. É, novamente, um homem... Ou seja, ele pega o lugar agora definitivamente de um Deus, entendeu? O Papa hoje é um Deus. É, como hoje as pessoas... Dentro da religião, o Papa, ele domina... A gente vê que a Igreja Católica Romana, ela é... Como é que eu posso dizer? É tão, assim, absurdo que acontece que o Papa, ele é um homem que ele consegue influenciar várias nações, né? Então, a gente vê que até no Reino Unido, onde é um país, onde há ali um outro tipo de governo, a família real, ela acata, muitas vezes, o que é a Igreja Católica, o que o Papa fala, né? Até a própria influência. Eu, quando eu saí do Cristianismo, que eu comecei a estudar, né? A respeito de tudo que eu comecei... Eu comecei a descobrir, comecei a estudar, que a gente vê que até a cidade de Jerusalém, né? O Papa, ele... Até nessa situação que aconteceu recentemente, deste Papa, ele foi... Mais a favor da cidade ser dividida entre os judeus, né? Entre Israel e entre a Palestina, do que a cidade pertencer ao povo ao qual tem o direito, né? Que é o... Israel, que é o povo judeu. Então, a gente vê que o Papa que está hoje lá, ele prefere... Ele vota a favor da divisão da capital entre dois estados, que é impossível haver comunhão, do que ele acatar o que é a própria palavra, o que é a própria escritura, né? Jerusalém é o quê? É a cidade santa, é a santa, é a cidade que pertence a Israel, né? É... Vista em Apocalipse como a noiva, né? Então, assim... Noiva de quem? Da igreja católica? Não, né? Então... Enfim, o Papa hoje, desde aquela época, em 1870 d.C. até nos dias de hoje, ele tem essa influência, né? Há países que não, como a Coreia do Norte, não, onde não é permitido nenhum tipo de religião, né? Além de profissão de fé, mas em outros países, este homem, ele é visto como um Deus, né? Até, inclusive, sobre as Nações Unidas, o Conselho das Nações Unidas, eles também acatam, também... Eles têm a influência do Papa no Conselho das Nações Unidas. E essa igreja, a igreja de Tiatira, é esse período de 998 d.C. a 1870 d.C., é vista como a igreja que está no período das trevas, né? Das trevas. E o que a mensagem de Apocalipse fala para essa igreja? Ela fala... Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender de sua prostituição. Isso está em Apocalipse, é a mensagem de Exua para esse período de nação, de igreja. É que ele fala... Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sondamente os corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós, outros, os demais de Tiatira, tantos, quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Doutrina de Nicolaita. O que é a doutrina de Nicolaita que essa igreja pratica? De Pérgamo de Nicolaita. Essa aí é a doutrina de Balaão. A traição contra o próprio povo, né, o povo que faz parte até daquela igreja, mesmo obrigatoriamente, como foi o caso dos judeus, né, que viraram cristãos novos, obrigatoriamente, e a morte, né, porque nessa época foi o auge da infecção. Foi o período da infecção também, né. Sim, a caça às bruxas, né, inclusive, todo mundo, na escola eu aprendi que era só a caça às bruxas e caça pessoas que não eram a favor da igreja, né, até que eu lembro uma vez eu estava na escola e a professora falando da inquisição, e eu fiquei assim meio chateada porque ela pegou e falou que os judeus também eram perseguidos, eu falei, mas como uma igreja, na época eu era católica, como uma igreja tão boa e tão santa pode ter cometido tantos crimes, entendeu? Eu fiquei pensando na época, na época eu tinha acho que uns 12 para 13 anos de idade, eu tinha acabado de descobrir a minha descendência judaica e eu fiquei indignada já na época, mas eu falei, não, mas é a igreja que eu conheço, eu não conheço outra igreja, então eles devem ter adotado essa igreja para si, entendeu? Para vocês verem, né, o quanto que as pessoas são e foram, né, foram e são ainda enganadas, né, por esse tipo de coisa. Então, Simone, então o Bil vai falar agora, eu acho que você acabou a sua parte aí ou não? Não, não, pode continuar, pode continuar, Simone. Cadê a Simone? Sumiu? Tá ligado o seu microfone, ô Simone, mas a gente não tá ouvindo você. Acho que deve ter desencaixado o fone. Que não tá vindo nenhum barulho de lá, parou, então. Ah, os irmãos estão gostando muito, as irmãs principalmente estão gostando. Estão gostando muito, compartilhem, irmãos, compartilhem, porque é a única forma que a gente tem hoje de poder cumprir a nossa função de espalhadores de semente, né. Então, compartilhem aí. Olha, eu tô dando uma futucada aqui, né, nesses documentos aqui, né, E ele, por exemplo, ele fala, ele menciona sobre Caifas, Caifas, ele fala sobre, ele conta a história sacerdotal, como é que esses homens chegaram com essas posições. Ele menciona, por exemplo, documentos, coisas sobre Pilatos, por exemplo. Isso é muito, muito interessante, viu? Herodes, Pilatos. Sim. Alguém perguntou que queria falar sobre João Batista. Quem é que queria falar sobre João Batista? Parece que a... não sei, parece que a Simone caiu. O seu microfone tá aberto e não estamos te ouvindo, tá? É, bom, vamos dando continuidade aqui. Então, Bil, então nós vamos ler do início, né? Acho que sim, né? Ah, foi a Ana, a Ana que ia falar sobre João Batista? Foi a Ana? É, o... acho que é a Eliana... Ela era no... acho que é, bom, não sei, se ela tiver e quiser entrar e quiser dar uma pautinha, porque nessa parte que eu tô... É, mas eu acho que ele fez tudo, mas nessa parte fala também de João Batista, né? Aqui. Falando do Herodes, né? Sobre os eventos que aconteceram, né? De ter mandado matar os bebês, né? Aí depois, gente, por isso aí que eu falo, aí tem certas pessoas que falam, olha, mas o Novo Testamento é falso. No sentido que existe enxerto, mas o relato desses eventos, por exemplo, tá? Temos um homem, 200 anos depois, que tá com... Não sei, a Simone, parece que... Oi! Oi! É, acabou a bateria do celular. Ah, tudo bem. Aí eu peguei da minha filha. Então, é... Então, a gente vê que esse período aí da igreja de Tiatira, é as mensagens do apocalipse a este período. A gente vê que não é a determinada igreja. Ah, a carta pra aquela igreja é tal igreja. Não. São períodos que vão passando. Então, quando nós vemos a... Hoje, né, estudando esse livro, né, sobre a história eclesiástica, fatos que Eusébio, ele colocou ali, que realmente aconteceu e que realmente nós podemos ali tomar como grande referência, porque foram fatos que aconteceram... Ele coloca fatos que aconteceram antes do período da igreja estar ali... Vamos dizer, igreja corrompida, né? Foi antes desse período. Então, sim, é um livro onde nós podemos buscar esses fatos, essas referências e também pegar aquilo que nós lemos e buscar essas referências nas cartas do apocalipse, porque a gente vê que o período, ele vai continuando, né? Então, aquilo que Eusébio de Cesareia colocou na história eclesiástica, aquilo que nós vivemos hoje, né, povo do eterno, que nós vivemos, o que... Quando fala assim igreja, a gente não pode... Nem a questão do... Vamos dizer, nem o tempo da igreja de Ismina, de Pérgamo, a gente vai falar, ah, não, se determina uma igreja, igreja católica. Não, ali foram pessoas que sofreram. Ali estavam pessoas que tinham ali, vamos dizer, judeus, gentios, que receberam testemunho de Yeshua, que foram, vamos dizer, que foram ali condenadas a exílio, que foram condenadas a... perderam os seus bens, foram condenadas a exílio, muitos que morreram, né? Muitos que perderam a sua vida. Nós vemos a imposição desse governo pagão de Constantino a... Quer dizer, ele tem imposto esse governo pagão dele dentro da igreja, dominando a igreja, que é dominando as pessoas. Então, a gente vê o quê? A perseguição a um povo, né? A perseguição que houve a um povo, mas nós vemos também que este povo que foi perseguido, a perseguição que eles sofreram, reflete em nós nos dias de hoje. Por que hoje? Hoje eu estou aqui fazendo o estudo, fazendo a texuvá, mas o quanto que eu aprendendo coisas que nem sequer passavam pela minha cabeça, né? Há quantos que, na Inquisição, que foram, né, que sofreram perseguições, que tiveram que se sujeitar para não morrer, né? Que tiveram que se converter, se tornar novos cristãos, que tiveram que se converter a essa doutrina dessa igreja, a essa doutrina, períodos e pessoas que, e filhos e gerações que vieram depois, né? Que estão aí esparramadas aí pelas nações, que tiveram a sua identidade, né? Por um tempo ali perdida, porque são ali consequências de períodos onde o povo sofreu, onde o povo foi perseguido. Então, as igrejas, né, falando sobre igrejas, que é como está na Bíblia, as igrejas do Apocalipse, desde Éfaso, que é a igreja ortodoxa, fala-se ortodoxa porque foi o tempo que os emissários ali levavam as boas novas, o arrependimento, porque era essa a mensagem que Yeshua pediu que eles levassem, que eles levassem o arrependimento e o arrependimento dos seus pecados, né? Então, desde o tempo da igreja ortodoxa que pregava o arrependimento, que pregava as palavras, as leis, né? Que começou a ser pregada para o povo, né? Ao qual Yeshua, né? A nação ao qual recebeu Yeshua, porque primeiro foi pregado para os judeus, depois que foi pregado para os gentios, muito tempo depois. Então, quer dizer, essa mensagem do testemunho de Yeshua, do arrependimento dos mandamentos, tudo aquilo que ele praticou e ele mostrava com o seu testemunho, né? Foi pregado aos seus, depois foi levado para os gentios. Esse período da igreja ortodoxa, que é o período da igreja de Éfaso, e depois a de Esmina, sofrendo a perseguição, por não se sujeitar à autoridade, à divindade, nem do homem, nem de Deus, e sofreram por perseguições, até a igreja de Pérgamo, aonde entra, né? Acaba-se a perseguição, mas entra ali o domínio do homem, querendo ali dominar pelo meio político. Se a gente for ver, até sobre nos reinos que passaram, a gente vê ali, a questão mesmo, nem no Egito. Se for ver, o rei do Egito, ele não tinha nada nem contra e nem favor ao Deus dos hebreus, se esse Deus não tirasse dele a autoridade que ele achava que ele tinha. Então, quer dizer, ele não tinha, quando o povo estava lá sendo escravo e ele tinha autoridade sobre o povo, o povo podia postuar o Deus que eles criam, que era mais um Deus no meio de um monte, que ele não estava nem se portando. Mas a partir do momento que o povo não se sujeita mais à autoridade do homem e por quê? Vai sair daquela terra porque Deus está mandando? Você entendeu? Aí o que aconteceu? Começa essa luta, né? Que ele lutou ali na impossibilidade dele querendo lutar contra a autoridade de Deus, assim como aconteceu também com Nabucodonosor. Nabucodonosor. E assim aconteceu também em Roma. São períodos de reinos. Roma, o reino que predominou muito rápido, porém se desfragmentou também, mas que usou ali a astúcia, né? Para dominar através da igreja. Porque ninguém iria rejeitar ter dentro do seu país uma igreja, mas dentro daquela igreja estava a influência do governador de Roma, do imperador de Roma. Então as pessoas acabaram todas estando debaixo da autoridade de Constantino, que não estava nem aí com a religião, porque ele praticava dele, né? E é somente no seu leito de morte que ele foi ali batizado ali no leito de morte. Então, quando a gente fala sobre essas igrejas do Apocalipse, são períodos, períodos que começou desde da ressurreição, né? Não sei se é a palavra certa. Desde a ressurreição de Cristo até nos dias de hoje. E ainda virá dias ainda, porque nós vemos aqui que a igreja de Tiatira, nós não podemos dizer que esse período acabou, porque essas doutrinas ainda estão sendo praticadas, né? A gente vê aqui na igreja de Tiatira o que a mensagem traz para elas, né? Que há um tempo para arrependimento, porém, ela não quer se arrepender, né? Da sua prostituição. Aí ele fala, eis que é próximo de cama, bem como em grande tribulação, que sofrerá a tribulação, os que com ela adulteram. Olha a mensagem, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Quer dizer, é uma igreja que incita, né? Não que incita a pessoa a praticar as obras. Incita sobre julgo de punição, né? De, no caso que aconteceu nesse período aí, foi ali imposto que eles praticassem essas obras. de prostituição. Aí, o julgo vem, porque eu vejo o livro de Apocalipse como o próprio reflexo da Torá, porque ali está escrito, né? Quem matar a espada, por espada, né? Será morto. São o livro de Apocalipse, embora eu veja pouca referência das pessoas falarem sobre ele, mas é o livro que fala bem sobre a Torá, porque é o julgamento que está todo ali. que ele, Yeshua, ele fala, matarei os seus filhos, né? Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que são das mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras, né? Aí ele fala, né? que todos que, todos quanto não têm essa doutrina, né? Que não conhecem, que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Porque muitos dizem o quê? Muitos dizem que não praticam doutrina de Satanás, muitos dizem que aquilo que eles praticam não é blasfêmia, que aquilo que eles praticam não é prostituição. Muitos dizem que não praticam, né? Dizem que não conhecem, mas eles ali serão, sofrerão ali o julgamento, porque é o que está escrito aqui, né? Como eles dizem... Você tem aí o livro, José, você tem aí fácil, você lê ou não? Tem, tem. Eu tenho aqui. Vai no capítulo, então, vai no capítulo... O que é importante a gente ler é a carta do Machi, ou seja, o Machi não era um analfabeto, ele sabia escrever, claro, ele era um fariseu, ele era também um doutor da lei, tá? Então, seria ler o livro 1, tá? O capítulo 13, que é o relato sobre o rei de Edessa, né? Então, eu queria que você lesse esse relato. Inclusive, é a carta, não é? É, que fala o relato de Tadeu, né? Tadeu, aí explica bem, irmãos, deixa eu explicar um pouquinho, Tadeu, né? Era um dos 70 discípulos, porque o que acontece? Quando o Machi ressuscitou, e quando ele foi a... E quando ele subiu, né? Ao céu, não só os 12, não só os 70, que não são citados, porém, há alguns indícios, né? De alguns desses 70, de nomes de alguns desses 70, e Tadeu era um desses 70, tá? Então, o Machia, aí, para situar, para que ela possa ler, o que aconteceu com o Machia, né? O Machia ressuscitou, e o Machia foi, foi para, subiu para o céu. E não só, porque são mais 500, viram, viram isso acontecer, tá? E Tadeu estava entre eles, tá? Era um dos 70, inclusive, tá? Então, por isso que está falando aí, desse relato, sobre, o relato acerca de Tadeu, tá? Tadeu é um dos 70, dos 70 discípulos. Então, Simone, se você puder ler, é, é, esse trecho, é importantíssimo que a gente leia esse trecho, tá? Que é do rei, é, a bíblia, Eu tô abrindo aqui, só um minutinho. Tá. É o, só um minuto. Tava aberto, mas fechou aqui, a fala, é, 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 Para quem quiser, esse livro vai estar disponível, é, nos nossos, nos nossos grupos, inclusive, nós temos um grupo aí, que nós usamos, que é um grupo de debate, chamado Atos 9, quem quiser se inscrever lá, pode se inscrever, tá? E ele vai, vai estar disponível lá, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou colocar esse livro lá, ok? Irmãos, já conseguiu abrir? Tá, tá demorando aqui, peraí, ele tava aberto, mas aí, eu não sei o que que eu fiz aqui, ele fechou, porque eu tô com o celular e com o computador. Demorar, a gente espera, não tem problema não, a Eliane falou, ah, se você nunca ficava a noite inteira, então, ela ainda tá acabando de anotar tudo que você falou, irmã. É, computador não é muito bom, né? Então, já viu. vou colocar lá agora, vou carregar esse avio lá agora, no grupo Atos 9. Você não conseguiu. Agora tá abrindo, tá abrindo. Ok. Qual parte do livro que é mesmo? O livro 1, o último capítulo, né, do livro 1. Eu acho, é que aí não tem a página, mas é bem... Pronto, já está no Atos 9, tá? O Eusébio Cesaréia, eu vou colocar também em outros grupos aqui. que eu tô achando aqui. O livro 1, ele vai até que número? Você sabe? É o 13. 13. É o 13, inclusive. Consegui? Tá, já tô chegando aqui. Para as pessoas em casa, as pessoas não estão vendo aqui na tela, que eu não sei por que a Simone não consegue ver. a Simone não consegue ver. não é? Então, é... O meu PDF ele tá abrindo, mas aí eu rodo ele e ele para de responder. Acho que eu vou tratar também. Então, acho que eu tô tendo dificuldade pra achar a página aqui, porque eu começo a rodar ele pra baixo e aí ele para de responder. Então, pode ler aí? Eu vou tentando aqui. Pode ler aí? Pra gente? Eu tô tentando abrir aqui. Então, acho que eu vou lendo aqui, amada, então, porque senão vamos ficar tudo parado, esperando o que é isso, tá? Quando você conseguir, você fala, né? Que aí eu passo a vez pra você. O relato acerca de Itadeu é como segue. A fama da divindade do nosso senhor e salvador Machia, devido ao seu poder milagroso, alcançou a todos os homens e com a esperança de cura de suas enfermidades e moléstia de toda espécie, atraía a inumeráveis pessoas que habitavam, inclusive no estrangeiro, muito longe da Judéia. Nessas condições se achava o rei Abígaro, que reinava excelentemente sobre os povos do outro lado do rio Eufrates e tinha seu corpo destroçado por uma doença terrível e incurável para o poder humano. Assim que chegaram a ele, notícias recorrentes sobre o nome de Machia e os milagres, unanimemente testemunhado por todos, converteu-se em seu suplicante, enviando um mensageiro com uma carta na qual pedia para ver-se livre da enfermidade. Quando você conseguir, só me dá um toque aí, Simone. Mas o Machia... Conseguiu? É, qual... Você tá no... Qual seria aqui? É meio dividido em versículo aqui, né? Qual que é? 3, isso. Mas o Machia não atendeu de imediato? Pode continuar. Mas Yeshua não atendeu de imediato a seu chamamento, mesmo assim fez-lhe a honra de uma carta de próprio punho e letra na qual prometia enviar-lhe um de seus discípulos que curaria da enfermidade e ao mesmo tempo levaria a salvação para ele e para os seus. Não passou muito tempo sem que Yeshua cumprisse sua promessa. Depois de sua ressurreição entre os mortos e de sua ascensão aos céus, Thomas, um dos doze apóstolos, movidos por Deus, enviou à região de Edessa, Tadeu, que também era um dos setenta discípulos de Yeshua, como arauto e evangelista da doutrina de Cristo. E por meio dele se cumpriu o que o Salvador havia prometido. Tendo de tudo isso, testemunho escrito, tirado dos arquivos de Edessa, que naquele tempo era a corte nos documentos públicos que neles se guardam e que contém os feitos antigos e dos tempos de Ábígaro. Encontra-se também o referido testemunho conservado desde então até hoje. Mas nada melhor do que ouvir as próprias cartas que tínhamos nos arquivos e que, traduzidas do sírico, dizem textualmente como segue. Cópia da carta escrita por Ábígaro, Tom Parca, a Yeshua e enviada a Jerusalém pelo mensageiro Ananias. Ábígaro, o Cama, Toparca, a Yeshua, o bom Salvador que surgiu na região de Jerusalém. Saudações. Tem chegado aos meus ouvidos notícias cerca de tua pessoa e de tuas curas, que, ao que parece, realizas sem empregar remédios ou ervas. Pois, pelo que se conta, fazes com que os cegos recobrem a visão e que os coxos andem. Limpas os leprosos e tiras espíritos impuros e demônios. Cura os que estão atormentados por longa enfermidade e ressuscita os mortos. E eu, ao ouvir tudo isto de ti, pus-me a pensar que, de duas possibilidades, uma, ou és Deus, que descendo pessoalmente do céu realizas essas maravilhas, ou és filho de Deus, que já fazes tais obras. Pois é. Não. Este é. Pois o motivo para escrever-te rogando-te que apreces a vir a mim e curar-me do mal que me aflige. Porque também tenho ouvido que os judeus andam murmurando contra ti e querem fazer-te mal. Muito pequena... Só um minutinho só. Olha só, quando ele fala aí a respeito de leprosos, tira espíritos imundos, demônios, cura os que estão atormentados por enfermidade e ressuscita mortos. Olha só o que está escrito, irmãos. Lucas 7, 22. Porque, respondendo, então, o Machia disse-lhe, e anunciai a João, porque João estava onde estava preso, tá? E ele fala para que... Ele pergunta, né? Vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias. A resposta do Messias é o seguinte. E de anunciai para Yahu Hanã o que tem desvisto e ouvido. Os cegos veem, os povos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho, tá? Então, está se referindo exatamente a esse tipo de coisa. Por quê? Porque sabia-se que o Machia que haveria de vir, ele teria que cumprir este propósito, tá? E o Machia, ele cumpriu, conforme esta carta que Eusébio testemunha, e conforme a carta, por exemplo, de Abígaro, que a gente já vai começar a ler, tá? Já, já. E a Simone já está começando a ler. Então, conforme o que diz as escrituras, o Machia teria que vir e ter estes procedimentos. Agora, se por um acaso a gente vê, por exemplo, alguns irmãos nossos que não creem na vinda de Machia, se por um acaso o Machia que vir, se ele não fizer isso, será que eles também vão colocar isso na balança e falar que ele também não é o Machia? Não é possível, né, irmão? Não é possível, porque o Machia que viria e cumpriria essa meta seria o Machia de uma primeira vinda e não o Machia de uma segunda vinda, tá? Mas pode continuar, Simone. Muito pequena é minha cidade, mas digna, e bastará para os dois. Essa é a carta de Abígaro, que escreveu, iluminado, então, por um pouco de luz divina, mas será bom que escutemos a carta que Yeshua enviou a ele pelo mesmo correio, carta de poucas linhas, mas de muita força, cujo teor é o que segue. Resposta de Yeshua a Abígaro, Toparca, por meio do mensageiro Ananias. Bem-aventurado tu que creste em mim sem ter me visto, porque de mim está escrito que os que me viram não creram em mim e que aqueles que não me viram, creram e terão a vida. Mas acerca do que me escreveste, de ir para junto de ti, é necessário que eu cumpra aqui por inteiro a minha missão e que, depois de havê-la consumado, suba novamente ao que me enviou. Quando tiver subido, te mandarei algum de meus emissários, discípulos, que sanará a tua doença e trará a vida a ti e aos teus. A esta carta estava anexado ainda em Síriaco, o seguinte, depois da ascensão de Yeshua, Judas, chamado também Tomás, enviou-lhe como apóstolo Atadeu, um dos setenta, ao qual chegou e se hospedou na casa de Tobias, filho de Tobias. Quando se espalhou a notícia sobre ele, avisaram a Abígaro que havia chegado ali um apóstolo, um emissário de Yeshua, como tinha sido escrito na carta. Começou, pois, Atadeu, com o poder de Deus, a curar toda a enfermidade e fraqueza, ao ponto de todos se admirarem. Mas quando Abígaro ouviu falar dos prodígios e maravilhas que operava e que também curava, veio-lhes a suspeita de que seria o mesmo do qual Yeshua falava na carta. Ali, onde dizia, Quando tiver subido, te mandarei algum dos meus emissários que sanará tua doença. Que sanará tua doença. Fez, pois, chamar a Tobias, em cuja a casa se hospedava, e lhe disse, Tendo ouvido dizer que veio certo homem poderoso e que se aloja em tua casa, traga-o a mim. Foi-se Tobias para junto de Atadeu e lhe disse, O toparca, Abígaro, mandou chamar-me e me ordenou que te levasse até ele para que ele o cure. E Atadeu respondeu-lhe, Subirei, posto que fui enviado a ele com poder. No dia seguinte, Tobias madrugou e tomou consigo Atadeu, foi até Abígaro, entrou Atadeu, estando ali presentes de pé os nobres do rei, e no momento de fazer a sua entrada, uma grande visão apareceu a Abígaro no rosto do apóstolo Atadeu. Ao vê-la, Abígaro se prostou ante Atadeu, deixando em suspenso todos os que o rodeavam, pois eles não haviam contemplado a visão que só se mostrou a Abígaro. Este perguntou Atadeu, És tu, em verdade, discípulo de Yeshua, o filho de Deus, e que me disse, te mandarei algum de meus emissários que te curará e te dará vida? E Atadeu respondeu, porque é muito grande a tua fé naquele que me enviou, por isso fui enviado a ti. E se ainda crês nele, segundo a fé que tenhas, assim verás cumpridas as súplicas do teu coração. Abígaro respondeu-lhe de tal maneira, Abígaro lhe respondeu-lhe, de tal maneira, crie nele, que quis tomar um exército e aniquilar os judeus que o crucificaram. se não me tivesse feito desistir o medo ao império, se não tivesse feito me desistir o medo ao império romano. E Atadeu lhe disse, nosso senhor cumpriu a vontade do pai e uma vez cumprida subiu ao pai. Disse Abígaro, também crie nele e em seu pai. E Atadeu disse, por isso vou pôr a minha mão sobre ti em seu nome e assim que o fez no mesmo instante curou o rei da sua enfermidade e das dores que tinha. E Abígaro se maravilhou porque tal como tinha ouvido dizer sobre Yeshua, assim acabava de experimentar de fato por obra de seu emissário Atadeu o que tinha curado sem remédios nem ervas. E não somente a ele mas também a Abidon filho de Abidon que sofria de gota e que aproximando-se também de Atadeu caiu aos seus pés suplicou com suas mãos e foi curado e muitos outros com cidadãs curou Atadeu operando maravilhas e proclamando a palavra de Deus. Continua? Sim? Vamos acabando. Depois disso disse Abidon Atadeu tu fazes esses milagres com o poder de Deus e nós ficamos maravilhados mas eu te rogo que também nos dê alguma explicação sobre a vinda de Yeshua como foi e também sobre o seu poder em virtude de que poder operava ele os prodígios que ouvi falar e Atadeu respondeu agora guardarei silêncio mas amanhã já que fui enviado para pregar a palavra convoca em assembleia todos os seus concidadãos e eu pregarei diante deles e nele semearei a palavra da vida sobre a vinda de Yeshua como foi e sobre a sua missão porque o pai o enviou e sobre o seu poder suas obras e seus mistérios de que falou ao mundo em virtude de que poder realizava isso e sobre a novidade de sua mensagem de sua humildade e humilhação da sua humildade e humilhação como se humilhou a si mesmo depondo e reduzindo sua divindade e como foi crucificado e desceu aos Hades e fez saltar o ferrolho que desde sempre prevalecia e ressuscitou dos mortos e como tendo descido descido só subiu ao seu pai com uma grande multidão mandou pois Ábígaro que ao amanhecer reunisse todos os seus cidadãos e que escutassem a pregação de Tadeu e ordenou-lhe que dessem ouro e prata sem poupar mas ele não aceitou e disse se deixamos o nosso como poderíamos tomar o alheiro corria o ano de 340 meu pai para 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 peraí peraí pera pera para tudo peraí peraí não esse relato que não será inútil traduzido literalmente da língua siríaca olha só então olha só mandou pois Ábígaro que ao amanhecer se reunisse todos os cidadãos e que escutassem a pregação de Tadeu ordenou que desse ouro e prata sem poupar meus queridos o que que é isso e que o homem disse mas ele não aceitou e disse se deixamos o nosso como poderias tomar o alheiro ah não bicho peraí Tadeu Tadeu por favor precisamos de você na nossa assembleia estamos atrás de Tadeus agora isso realmente é algo fantástico meus queridos essa mensagem que estão esse testemunho que estão dando de um discípulo de Mashiach que não pega dinheiro lindo mano vai continuar ou não o tal continua só aqui só dessas cartas dessas conversas dessa troca de informação isso é algo fantástico e você vê que o cara já queria formar um exército para mandar destruir judeus e só não fazia por causa de Roma sabia que a coisa Roma já tinha feito um bom trabalho mas ainda existia a presença judaica nesse local fantástico olha de novo é muita é muita informação meus queridos é é coisas realmente que se a gente pegar uns pontos desse sim e ler eu acho que realmente ó eu estou sem palavras mana vou passar o microfone para você com vocês Baru Rachem obrigado pela cooperação com vocês aí para encerrar fala baixe para o momento este relato que não será inútil traduzido literalmente na língua síriaca como a professora falou e aí é o término da carta já entra no capítulo no livro 2 muito bom esse testemunho Sheila contigo e a Eliane a Eliane não ia falar alguma coisa para mim é não sei não sei Eliane eu não sei se ela está entrando saindo não sei ela está aqui não está então então Bil então eu creio que por hoje já estaria bom né porque é uma introdução e a gente poderia pegar né e ler o livro inteiro fazer uma série desse livro inteiro né eu não estava nem ler o livro inteiro mas sim de separar pontos tópicos né por exemplo eu estava achei essa carta aqui porque eu ouvi eu já vi eu já passei por essa eu estou bem adiantado já entendeu e isso aí são coisas interessantes né porque são coisas frescas que estão associadas com os apóstolos né e isso é muito muito bom bom vocês sabem vocês querem se quiserem fazer uma pausa eu não posso falar de Herodes eu queria que você falasse do Herodes lá as doenças dele muito legal se o irmão quiser abrir o microfone ele se recusa a abrir o microfone nem para ler ela quer hoje só está aprendendo às vezes não precisa nem falar é só ler um pouquinho é vamos as fofocas então entendeu o que aconteceu com Herodes lá no infanticídio né ó do tempos eu vou ler esse aqui que isso aqui é rapidinho né de Pilatos ó o estrelador acima citado é corrobora a notícia da subida de Arquelau ao poder depois de Herodes e descreve de que maneira por testamento de seu pai Herodes e por decisão de César Augusto recebeu em sucessão o reino judeu e como tirado do poder após 10 anos seus irmãos Felipe e Herodes o jovem junto com Lissanias governaram suas próprias tetraquias o mesmo José foi no livro 15 e 16 e 17 de suas antiguidades declara que no ano 12 do império de Tibério pois foi este o sucessor do império depois de 57 anos de reinado de Augusto Pôncio Pilatos obteve o governo o governo da Judéia no qual se manteve por 10 anos completo quase até a morte de Tibério portanto está declarada refutada a patranha dos que agora ultimamente divulgaram umas memórias contra nosso salvador nas quais a própria data anotada é a primeira prova da mentira e tal faz poxa naquela época já estavam tentando apagar a memória dele uau de fato situam suas atrevidas invenções acerca da paixão do salvador no quarto consulado de Tibério que coincide com o sétimo ano do senhor reinado o tempo no qual está demonstrado que Pilatos não tinha ainda se apresentado na Judéia ao mesmo ao mesmo se tornando José como testemunha e claramente assinala em seu livro já citado que Tibério instituiu Pilatos governador da Judéia justamente no décimo segundo ano do seu império lembrando que em Cesaria eles acharam uma pedra no qual faz menção a Pilatos então quando alguém vier e falar que Jesus não existiu isso peraí então se Jesus existiu e Pilatos existiu e Herodes existiu e Herodes mandou matar as crianças não mas por que elas mandou matar a criança bom com você Simão Simão já estou vendo que ela está esquentando acho que a Eliane vai ler aí acho que o cadê a Eliane a Eliane está aqui Eliane abre o microfone aí Shalom estou aqui Shalom tudo bem é eu acho que o microfone dela está ruim está mexendo mexe aí algumas coisas né falando o nascimento do machismo é o infanticídio por causa do infanticídio que ele cometeu paga-se caro é complicado mexer com o povo mexer com criança se paga muito caro a respeito disso tanto é que ele que ele acabou sofrendo muito por causa disso vai na próxima página para a gente já já ver os sofrimentos né que foram até constatados pelos seus próprios pelos seus próprios condescendentes por que que ele ficou também tá irmãos olha só o que o livro diz que fala que o que que acontece como Herodes era era filho de um ele não era de linhagem real tá não era de linhagem nobre ele na verdade ele ele na verdade ele foi uma pessoa foi um pobrezinho entendeu que subiu na vida então o que que acontece o Herodes ele também foi responsável por queimar também muitos muitos artigos sobre a genealogia tá que inclusive tá antes nesse livro antes dessa parte aí tá e ele foi responsável por quê porque ele não queria que descobrissem que ele não tinha linhagem nobre nenhuma tá não vem ao caso isso tá mas o que vem ao caso do anticídio na época do do machia né que inclusive tinha-se já o precedente esse precedente foi desde a época de Abraha né de que o machia viria e ele viria e teria uma uma estrela ou um asteroide não sei bem dizer ao certo que ela se alinharia com outras e aquilo era o sinal de que haveria um rei que tiraria o trono então Herodes não queria que trouxesse é que o eterno trouxesse um rei pra que ele não perdesse o trono dele de rei dos judeus tá então né então ele quando ouviu falar isso pediu pra que matasse todas as crianças cometeu um dos maiores infanticídios da da história tanto quanto foi com o faraó porém o povo do eterno estava no Egito e nesse caso o povo do eterno estava em sua terra tá mas o que eu gostaria de pegar e falar seria o verso 4 aí deste capítulo que fala assim ó não é possível resumir agora sucessivas calamidades domésticas com que se enervou a suposta propriedade do seu reino né os assassinatos de sua mulher de seus filhos e outras pessoas muito próximas da sua família por parentesco e por amizade detalhe tá irmãos o que diz aí em notas de Manapé é que ele próprio assassinou dois filhos dele e antes de morrer ele assassinou o terceiro filho dele tá e a mulher também a primeira mulher e e o que se pode supor a respeito disso deixa a sombra de qualquer representação trágica José explica extensamente em seus relatos históricos ele tá falando do livro de José que é o livro antiguidades judaicas que depois os irmãos podem ter aí também nós temos aí em nossos grupos tá mas sobre como o flagelo divino arrebatou ele começou a morrer desde o momento em que conspirou contra o salvador e contra os demais meninos será bom escutar as palavras do próprio escritor o livro 17 de suas antiguidades judaicas ou seja o capítulo descreve o final catastrófico da vida de Herodes como sério a doença de Herodes fazia-se mais e mais virulenta o eterno castigava seus crimes com efeito era um fogo suave que não denunciava ao tato dos que apalpavam um abrasamento com que por dentro aumentava a sua destruição logo uma vontade terrível de comer algo sem que nada lhe servisse ulcerações e dores atrozes nos intestinos e sobretudo no ventre com inchaço úmido e reluzente no ventre tinha uma infecção parecida mais pudentas estavam podres e criavam verdes uma rigidez aguda e extremamente desagradável de sua curação e por sua forte asma pode o viu foi tomar café aí não sobe o texto deixa eu abrir aqui sofria deixa eu ver aqui isso onde que eu parei aqui isso espasmos de uma força insuportável o certo é que os adivinhos e os que tem sabedoria para predizer essas coisas diziam que o eterno estava fazendo se pagar pelas muitas impiedades do rei isso é o que o ator citado anota na mencionada obra e no livro segundo o Bill rodou muito eu acho o Bill não roda volta 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 isso pode mais mais para cima um pouco não para cima não para baixo que digo no texto isso é é é é no baixo a podridão verminosa suas partes pudendas ao que se deve acrescentar asma e a dispneia e os espasmos em todos os membros ao ponto de que os adivinhos dizerem que esses sofrimentos eram castigo mas ele mesmo lutando com tais padecimentos ainda se aferrava a vida e esperando salvar-se imaginava curas atravessou o Jordão e utilizou as águas termais de Cali Rui essas vão desaguar no mar do asfalto e como são doces são também potáveis ali os médicos decidiram aquecer com azeite quente todo o seu puro lento corpo em uma banheira cheia de azeite desmaiou e revirou os olhos como se estivesse acabado armou-se grande alvoroço entre os criados e com o ruído voltou a se renunciando desde então a cura mandou distribuir a cada soldado 50 dracmas e muito dinheiro aos chefes e os seus amigos irmãos quando eu lembrei quando eu vi isso daí né aí aquela coisa sabe quando a pessoa é muito muito soberba quando a gente vai e coloca ela no no azeite mesmo não dá torar irmão quando a gente mostra verdadeiramente uma chia pra elas elas não aguentam elas quase que desmaia elas reviram os olhos entendeu elas pensam até que vão morrer o chão sai de baixo dos pés dela tá então eu acho isso muito interessante oi esse mar do asfalto aí seria o mar morto né é isso no latim eles falam fala asfaltes então e depois de tudo isso né renuncia a cura então tem muitas pessoas irmãos que você vai chegar vai oferecer a cura pra ela e ela vai renunciar essa cura tá ela vai renunciar essa cura por quê porque vai tá doendo demais o que é podre o azeite ele tem propriedades curativas né mas não funcionou pra ele entendeu na verdade fez um efeito totalmente ao contrário né pra ele infelizmente é isso que acontece é isso que nós vemos acontecer com muitas pessoas então ele vai tá escrito aqui regressou então e chegou a Jericó já vítima da melancolia e ameaçado pela morte pôs-se a tramar uma ação criminosa porque quando as pessoas ficam realmente com raiva com raiva da Torá da forma como qual era verdadeiramente o Messias e não conforme o que a igreja prega as pessoas eu vi muito isso né é é isso em muitas pessoas que conversam conosco no dia a dia então o que que acontece elas vêm elas até no nos ameaçam tá então fala assim ó de fato fez reunir os notáveis de cada aldeia de toda a Judéia e mandou encerrá-los no chamado hipódromo ou seja mandou prender todas as pessoas que fossem que tivessem uma certa fama em cada uma das aldeias da Judéia chamando depois sua irmã Salomé e seu marido Alexandre tá é um costume irmãos dos 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 hebreus para homenagear Alexandre o Grande colocar o nome Alexandre nos seus filhos então o nome Alexandre virou até um nome não era um nome judeu mas acabou virando o nome um nome judeu devido a Alexandre ter poupado da destruição é é Israel é na época em que ele veio da batalha do Egito e atravessou por Israel né pra ir para pra Síria né então Alexandre o Grande é vê o sumo sacerdote constata que 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 esse sumo sacerdote era a mesma pessoa que ele via em sonhos todas as noites antes das batalhas tá então é ele contata e e vê e vê e até se prosta perante o sumo sacerdote na época que se chamava Shimon Shimon Hatsadi e e e isso tudo por uma falsa acusação dos samaritanos que acusavam é o povo judeu de não querer inclusive ele pergunta para o sumo sacerdote o sumo sacerdote explica o que que acontece e mas os samaritanos queriam na verdade que o templo fosse destruído porque eles acham que o templo não é não está no lugar certo que o tempo tem que ser em dois montes lá onde Josué erigiu pedras e que eles queriam que fosse destruído o templo queria que o Alexandre o Grande destruísse o templo e e aí eles falaram que que os judeus estavam se recusando a colocar uma estátua de Alexandre o Grande dentro do templo tá então sob essa acusação Alexandre o Grande foi né até Jerusalém para tirar satisfação com esse povo e esse povo que pertencia na época tá ao império persa ainda né os judeus estavam sob o comando do império persa né e depois Alexandre o Grande acabou lutando com o império persa e tirando de Dario né o império persa tá então mas voltando a esse texto tá então depois a irmã Salomé e seu marido Alexandre disse sei que os judeus festejarão minha morte mas posso ainda ser pranteado por outros outros e ter uns funerais esplêndidos se vocês pode subir atenderem minhas ordens assim que eu expirar fazer com que cada um dos homens aqui detidos sejam imediatamente cercados por soldados e fazer com que os matem para que a judéia inteira e cada casa ainda que a força chore chore por mim e um pouco mais adiante diz depois torturado também pela falta de alimento e por uma tosse espasmódica e abatido pelas dores tramava antecipar a hora fatal pegou uma maçã e pediu uma faca pois tinha o costume de cortá-la para comer e depois olhando em volta por medo de que houvesse alguém para impedir levantou a mão direita com a intenção de ferir-se além desses detalhes o mesmo escritor refere-se que antes de morrer de todo mandou que matassem outro dos seus filhos legítimos o terceiro que somou aos outros dois já assassinados anteriormente e no mesmo momento e de repente entre enormes dores expirou assim foi o final de Herodes justo e merecido pelo infanticídio perpetrado em Belém por atentar contra nosso salvador depois disso um anjo se apresentou em sonhos a José que vivia no Egito e ordenou-lhe partir com o menino e sua mãe para a Judéia explicando-lhe que estavam mortos os que buscavam a morte do menino ao que acrescenta o evangelista porém ouvindo que Arkerlau reinava no lugar do seu pai Herodes temeu ir para lá mas avisado em sonhos retirou-se para a região da Galiléia tá irmão estão então então parou por essas 15 pessoas que estão nos vendo aí uh uh parou estamos recrutando mulheres de pulso forte mulheres que aguentam tipo assim vamos imaginar vai começar um hangout e o namorado não gostou chega na sua casa revira a casa de ponta cabeça e o hangout sai do mesmo jeito entendeu é isso que nós estamos querendo esse nível de mulher tá olha só eu mais ou menos com a permissão do Eterno né há uns 3, 4 meses atrás eu escrevi até mais né olha que coisa louca eu estive lá em Massada aonde Massada existe essa essa fortaleza né na qual é se tem um no caso aí ele ele construiu um palácio né e nós falamos e vendo assim o tipo de morte desse homem é uma coisa assim bem só pra você ver como é que é tudo e realmente meio que em vão mesmo né podemos dizer né então temos aí um palácio e vamos dizer eu não posso dizer que foi esse o banheiro porque pelo que eu soube ele só foi aí três vezes tá ou seja imagine isso imagine você ter um vamos honrar o nosso presidente americano um Trump Tower tá e ter a maior luxúria você imagina você ter um Trump Tower pra você em Nova York e você só ter ido lá três vezes talvez por causa dessas enfermidades não sei bem né porque mas whatever olha só o nível e eu consigo imaginar isso porque a estrutura dessa dessas banheiras né é algo assim impressionante vamos dar uma olhada aqui imagina só tudo revestido tudo com uma com uma vamos dizer com uma arquitetura algo assim mais bonito você puder imaginar porque olha o revestimento das paredes brutas tá vendo os micves tá vendo você desce ali né tipo uma sauna entendeu olha que interessante isso imagina isso aí cheio de água e eles com um sistema que conseguiam fazer água ficar quente e o vapor da água subia pela parede entendeu tá vendo Esse homem aí nem usufruiu nada disso, né? Tinha tudo, né? Todo o dinheiro, poder, fama. Eu mando matar, mandar cortar a cabeça do cara. Sim. Eu sou espanhol, todo o grupo. Eu faço, né? Eu faço banheiro, né? Então, esse sistema de cálias ali, o vapor da água subia e mantinha o ambiente quente. E essas fogueiras aqui pagavam, no caso aí, um escravo para ficar do lado de fora do frio, colocando madeira, fogo aqui, entendeu? E esse calor aqui, esse pentágua, né? Essa água, olha que coisa fantástica. Romano, né, meu? Romano é... Isso é coisa de romano. Não é coisa de judeu, não. Isso aí é romano, tá? Parabéns, né? Agora, não sei se os trabalhadores não eram judeus, tá? Muito bom. Então, a gente vê esse cara aí passando, assim, essa... Porque essa clínica que ele foi aí, vamos dizer, é perto daí, não é muito longe daí, entendeu? Então, fantástico, muito bem. Então, na Sheila, contigo, vamos voltar lá. Cadê, cadê? Não, minha parte já foi, já. Minha parte já foi agora, agora vamos... Isso aqui é coisa que a gente pode, ó, gastar, porque é uma iniciativa por si só, entendeu? Seria legal quem está assistindo, né, de ter acesso, né, esse PDF, examinar esse material no seu tempo, porque nós vamos estar fazendo comentários, né? Nós não podemos estar lendo isso aqui, né? Tudo, mas a ideia é pegar temas, o que eu quero, o que eu gostaria de ver com o avanço desse trabalho, vamos supor, semana que vem, isso aqui foi só uma introdução, né? Porque eu não vou estar participando, eu não vou poder estar gravando, mas eu vou estar assistindo dentro do meu tempo, né? Ou seja, eu não vou estar pessoalmente. Então, vamos supor, começando no tomário aqui, dentro desses 15 pontos, 11 pontos aqui, de fazer alguns comentários em cima disso, entendeu? que são coisas, assim, fantásticas, né? Essa carta que nós lemos aí, né? Ah, se foi verdade ou não foi, não é questão, não é de... Porque não tem como provar a autenticidade dessas coisas, mas pelo tipo de conversa, para quem conhece o Mashiach, para quem conhece os evangelhos, porque a coisa continuou, né, meus amigos? Isso aí, na verdade, seria a oportunidade do livro de Atos, vocês concordam comigo? Podemos dizer isso? Isso seria o livro de Atos, porque o livro de Atos não acabou. Nós fazemos parte do livro dos Atos dos Apóstolos. E essa parte aí que nós lemos, aí o livro de Mateus, né, os evangelhos, né, seria mais ou menos isso. Então, existem correlações, né? Existe... Como se verifica certos documentos, é comparando o texto com o texto. É isso que tem que fazer. Então, pegamos a Torá. Existe algo, existe algo, né, existe algo que está contra ou a história do Tadeu rejeitar dinheiro, segundo a evangelha de hoje, não. Opa, me dá a minha grana, que eu estou precisando. E não estou falando que Tadeu não estaria precisando ali, de repente, não caber no meu cara. Ou então... Qual o problema? O cara se dedicou àquilo, o cara foi curado, não tem preço a essa coisa. Não precisa nem... Mas, olha, esse lance do que mais atrai o lance do Messias é o lance da cura. É algo realmente que é a marca dele, né? Então, como dizem os profetas, que teria que vir um que iria curar os leprosos, os leprosos da casa de Israel. Os leprosos da casa de Israel estão misturados nas nações. está no Brasil, está no céu, onde o reino do Eterno é um reino muito grande. É um reino gigantesco, que não tem fim, e ele precisa de súditos. Então, de repente, para trazer esses súditos, o Eterno precisou de 6 mil anos da nossa história de vivência. se é que realmente essa história é 6 mil anos, estou indo baseado no... Não é, cara, Sônia? Não posso entender, mas não é isso que seja. Então, o Eterno tem um reino que está vazio com o reino que ele precisa de homens, porque o filho dele tem um reinado e um reinado sem ninguém. não rola. O Daniel está chiando o microfone, está chiando o público. Eu estou ouvindo... Começo a chiar e falar rápido, não sei por que que acontece isso de vez em quando. É. Bom, e muito, muito interessante do que ocorreu de Luzanei nos dias unidos, bom comentar um pouquinho. Então, é isso que nós estamos querendo. Chega contigo o Mike, fica à vontade, se quiser encerrar, se quiser continuar, para mim, está... É, eu vou avisar as pessoas que estão, que vão pegar esse estudo como sendo o primeiro estudo, acharam por acaso aí na internet, eu vou avisar elas que nós temos aí uma quantidade imensa de estudos já gravados em dois canais, no Yeshiva Brasil e num outro canal também, que estão a maioria dos nossos estudos, então, as pessoas que querem estudar verdadeiramente, a Torá, estamos aí já no terceiro ciclo da Torá, nós gravamos tudo em YouTube, nós temos também assuntos diversos, estudos diversos, séries completas, inclusive, do livro de Romanos, Gálatas, Efésios, nós temos uma série fantástica, que a maior parte dela, quem fez foi o Biu mesmo, que é sobre Isaías 46, 46, né, e é uma série ali de uma quantidade boa de livros, nós fizemos também Josué e Juízes, incrivelmente lindos, é, estes estudos, então, eu convido a vocês que viram aqui o Eusébio, viram, viram o conhecimento que esse grupo pode estar passando para vocês, que vocês também vejam estes outros estudos neste, neste, neste canal, né, e conforme sejam eles aprendendo aí, né, vamos caminhando em frente, né, nesta, vamos dizer assim, em tudo que nos foi nos escondido, né, porque a gente vê, foram aí seis mil anos de história, né, e tudo que foi nos escondido e que a gente está achando agora, conforme nós também achamos o livro de Eusébio, né, por quê? Porque o livro de Eusébio é um belo de um machado, está aí disponível um machado, não está bem, lembrei aqui, você lembra daquele livro, parece que foi Tobias, foi Tobias que nós fizemos, dentro daquele estudo do, foi de juízes, você lembra? Não, o que nós usamos muito foi o livro do, foi o livro dos justos que nós usamos, o livro do Júlio de Deus que nós usamos? Dentro do, dentro do estudo, o senhor me lembra, eu acho que foi de juízes, nós paramos e corremos lá, pegamos um livro, se não me engano, ou de Judite, ou de Tobias, e fizemos, assim, um negócio, assim, fantástico, você lembra? É, foi de Judite, foi de Judite. Foi um livro apófito, aquela coisa. É, é um livro que tem nas Bíblias católicas, mas não tem na Bíblia protestante, né? Tal como outros livros também, não tem na Bíblia protestante, e são super importantes, inclusive, o Macabeus, né? O livro de sabedoria, eu indico as pessoas a lerem o livro de sabedoria, é o livro, esse livro foi um livro escrito por Salomão, e, na minha opinião, o livro de sabedoria é o melhor dos livros de Salomão, e os protestantes não têm acesso a esse livro porque simplesmente foi concluído que esse livro não é inspirado. Não é inspirado porque protege a lei de Moisés, né? Então, para eles, qualquer coisa que protege a lei, que fale que a lei é válida, que a lei é, que a lei é, 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 incrível, o marcionismo dentro da cabeça das pessoas, tá? Então, são livros que nós indicamos, nós também estamos aí, por exemplo, lendo Eusébios, que é um livro histórico, tal como o livro de Flávio de Foros também, é um livro histórico também. Então, nós estamos também unindo o que? Torá, a, a Torá, né, o, a Brita da Chá, que na verdade é uma biografia e cartas para certas, para certas comunidades da época e estamos unindo o que? Livros históricos junto com a Patrícia, junto com a Arqueologia e é desta forma que se estuda, irmãos, não tem outra forma mais correta de se estudar se você não unir estas outras coisas, como o Bill mesmo foi lá, né, em Israel e viu em loco todas as coisas, né, e aí é mais outra grande emoção, né, porque ali você está andando por onde eles andaram, olha, olha aquela montanha, eles subiram naquela montanha, qual é a dificuldade para subir até aquela montanha, hoje eu estou subindo de carro, mas naquela época era pé, ou era de jeguinho, ou era de camelo, e por aí vai, irmãos, então nada também como estar no local para sentir a atmosfera do local, principalmente quando você sabe o contexto histórico, se você não sabe o contexto histórico, é, ah, deixa pra lá, entendeu, ah, isso já aconteceu há tanto tempo, tudo, não, mas se você sabe o contexto histórico e o quanto que aquilo foi importante para o povo e para o mundo, tá, porque o mundo hoje se resume, irmãos, na história de um povo, é devido a um povo que esse mundo existe, tá, senão esse mundo já teria sido exterminado, tá bom? Então, bem, por mim, está encerrado esse tipo de... Bom, vamos deixar a Simone para as suas últimas considerações. Então, essas são as minhas últimas considerações, xalão a todos, Simone, contigo. Oi? Oi? Oi, mana, pode fazer as suas últimas considerações e a gente vai encerrar os estudos. Muito obrigada a 16 pessoas que estão assistindo, Simone, com você. A minha última consideração aqui, eu li, assim, para dar uma, uma, um esclarecimento sobre, sobre a conexão de Apocalipse com, da Igreja de Pérgamo com o período de Constantino, eu li ali algum, um trecho ali onde fala sobre o trono de Satanás, porém, há algo a mais acrescentar nesse texto aí, que, que revela para a gente, na verdade, é, o sofrimento, quem sofreu, o sofrimento, a pressão, estava em cima de quem nesse período. Então, eu só vou ler esse trecho e aí, a minha parte já encerra. Apocalipse 2, 12 ao 17, fala, ao anjo da Igreja de Pérgamo escreve, essas coisas, diz aquele que tem a espada de dois gumes, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, o que conservas o meu nome, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, ao qual foi morta entre vós, onde Satanás habita, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas, portanto, arrependa-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, quem tem ouvidos para ouvir ouça, ao vencedor dar-te e em uma ná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome ao qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Então, essa conexão aí do período de Pérgamo com o período da perseguição maior que ocorreu, a perseguição espiritual que ocorreu quando Constantino ele senta ali no poder e pelo concílio de Nicéia e tudo que aconteceu, a gente vê que essa doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque armar ciladas, isso foi a doutrina que Constantino ali praticou através dos bispos, através das doutrinas hereges, a doutrina de Balaque, que não tinha condições de lutar contra Israel, porém, deu ali o seu jeitinho de contaminar e foi isso que Constantino quis fazer e creio que até muitos tenham se sujeitado a essa questão aí, porque ou você fazia, ou você morria, ou você fazia, ou você perdia, ia ser exilado, muitos morreram, muitos tiveram que se sujeitar a obedecer essas doutrinas, doutrinas essas que ali faziam o pessoal ali, as pessoas praticar, sacrificar ídolos e praticar a prostituição, prostituição espiritual, mas que também há aqueles que se arrependem, que retornam sem demora, e que aqueles que se arrependem ou aqueles que vence, que venceram, que perderam a sua vida, que como vários líderes daquele tempo ali, do tempo dos emissários que estavam ali quando, conforme Shaul ia passando pelas cidades de Éfaso, de as cidades que ele visitava, ele deixava ali uma pessoa para estar levando ali o testemunho de Yeshua, e esses todos que passaram pelo martírio, Tafos, Pedro, Shaul, Paulo e muitos outros que vai vir na história aí, que passaram pelo martírio, esses que venceram, né, esses que venceram, né, e os que se arrependem, né, porque sempre Yeshua está falando para se arrepender, né, você pode ver que boa parte, apenas duas que não, mas boa parte dessas mensagens a esse tempo, né, de povo, de chamada igreja, ele pede o arrependimento, ele pede para se arrepender, né, portanto arrependa-te, portanto arrependa-te, né, vem a ti sem demora, ele vem o quê? Vem a ti sem demora, ele vai pelejar contra quem? Ele vai pelejar contra quem está na prostituição, então ele vem para pelejar contra quem está na prostituição, contra quem está sacrificando a ídolos, ele vem para pelejar contra esses, então ele já não vem para transmitir, mas vem para pelejar contra isso, então ele pede, ele chama o arrependimento e ele fala que aqueles, né, que venceram, que resistiram, que venceram, recebem o maná escondido e a pedrinha branca e sob essa pedrinha escrito um nome ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, então, o texto, ele é bem claro, né, que a doutrina que Balaão ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel foram cometidas no tempo da igreja de Pérgamo, mas que aqueles que venceram, aqueles que resistem, aqueles que retornam, né, como eu estou retornando, esses recebem o maná escondido e recebem essa pedra branca aí ao qual ninguém conhece, né, ao qual revela um nome ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Muitos não compreendem, né, muitas vezes, eu mesma, muitas pessoas não compreendem o que hoje eu falo, mas essa é uma verdade que está sendo revelada a mim, né, então, assim, hoje eu estou recebendo essa, recebo essa verdade na minha vida, então, é isso, e é isso que eu queria estar fazendo essa conexão aí, que há uma recompensa para quem persevera na verdade. agradeço a oportunidade que me foi dada também. Claro, o Racheco, que existe sim, mano, é, é, olha, o cara lá desprezou a grana, né, o Tadeu, não estou falando que não podemos ter dinheiro nesse mundo, não estou falando que não podemos ser ricos, não é isso que estou falando, mas Tadeu não se vendeu por dinheiro, porque ele optou pela ressurreição, né, lembrando que Tadeu viu, né, viu Mashiach, né, então, realmente, vale a pena, meus queridos, vale a pena esperar, vale a pena ser fiel, mesmo que você não entenda o que é essa felicidade, o que é essa felicidade, ser fiel, vamos fazer igual os israelitas, olha, a gente não entendeu bem, mas nós queremos ser fiel a ti, tá, e nos ajude, pai, para que nós não venhamos a sofrer tanto, não queremos ser cabeças duras, não queremos estar rodando, rodando, rodando e navegando, e mais uma porção da Torá que passou e eu não entendi, essa navegação do povo no deserto, ou seja, são 40 anos que você tem para entender o que realmente a Torá está falando, se em 40 anos não deu, caia para a folia, meus queridos, não perca tempo, porque o bicho vai pegar. Barucho, Acheco, a Itália, abençoe todos vocês. abençoe todos vocês. Obrigado.